TICARACA 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 A animação, é! Tá animadão, Bola? Uh! Por que não? Tô. Ah, eu sei que você tá. Eu tô animadão. Tava com saudade de você. Tô brincando. De fazer o programinha? Bora, bora. De quinta pra terça? quinta pra terça, o programa demora três dias demora muito pelo menos seria todo dia obrigado todo dia assim tá ótimo domingo, domingo, Zé Ganância vai morrer, você tá um puta Zé Ganância eu não, porra tem que trabalhar enquanto é novo eu já trabalhei que nem um filho eu tô velho então eu já trabalhei que nem um cavalo puxando charrete tudo bom pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite boa madrugada, seja lá como for sejam bem-vindos, esse é o Ticaracatecast esse projeto aí que nós estamos há quase quatro meses, pra completar quatro meses começou 22 de junho então hoje é dia 19 de setembro quatro mesas e agradecendo sempre a você pela audiência pelo carinho, pela sua tecaracateca pela reverberação deste cinchelo podcast podcast que onde eu vou as pessoas pô, tô ouvindo podcast cara, hoje eu fiquei muito feliz eu fui pegar um hoje eu encontrei na rua umas três pessoas não é legal hoje eu fui pegar um Uber o carô muito legal tô ouvindo direto no Uber eu falo pô, que legal cara muito bacana muito bacana então isso nos satisfaz isso nos dá muita sei lá a gente se sente assistido muito prazer é isso aí dá prazer dá prazer e tá de volta no play né velho tá de volta no play é bacana então muito obrigado e graças a vocês também com bastante seguidor mas tem o programa do milhão vai ter o programa do milhão se chegar a um milhão de inscritos quando a gente atingir essa marca o especial Charles Henrique com Confuso Sobrinho vai ser uma maravilha a gente pode até fazer um aquecimento antes de bater um milhão fazer a campanha separadamente primeiro a gente separa o joio do trigo depois a gente une esse dia eu vou estar doente então é isso meu Jesus é isso lembrando a galera que essa semana vai estar super concorrida um hoje dois da manhã e um quinta então hoje sou convidado legal tá muito bacana o de hoje é meia boca mas tudo bem quarta amanhã temos episódio às duas da tarde e às dezoito e às dezoito horas isso certo e quinta às quatorze às quatorze horas perfeito então você que tá é a ganância do ser humano não é ganância tamo aqui pra isso lembrando do superchat né boleta superchat você que quer que a gente xingue um amigo seu mande um abraço cobre alguém fale da sua empresa como é que faz carioca você vai entrar na descrição desse canal ou aí no chat tá vendo que vai ter um daqui a pouco não aparecemos ainda mas já já deve aparecer o azulzinho pra você participar aqui com as regras você toma a boleta a piroca tá murcha aí você vai lá na descrição do canal e você vê você vai acompanhar as regras pra poder quer que o bola xingue alguém xingo quer que eu imite alguém para alguém da sua família imita mandando abraço a gente imita quer que a gente cobre inclusive nosso convidado hoje imita muito bem se quiser que o convidado é bom é bom quer mandar pergunta pro nosso convidado mande também mande que é fudido nosso convidado de hoje é muito fudido detalhe like aí não esquece não e se der deslike se der deslike pau no seu cu que entre o cabo da vassoura na hora que você for varrer aonde vai varrer escorregou o cabo da vassoura entra no toba sai pela boca você já morre empalado filha da puta não dá deslike não vagabundo não dá tá tá bom então vamos seguir hoje episódio 40 boleta 40 ó que número bom número bonito um convidado ótimo garbo elegância piloto campeão comentarista campeão de tudo que quer ganhar as 500 milhas puta é fudido tem aquele anel bonito tem um anel né ele para naquele puta pedaço de tijolo morfético que tem na pista com leite com aquele puta pilha de dinheiro ele põe no bolso dele e vai embora e bota coroa e bebe leite milionário e não é em realzinho não seus trouxas é em dólar o cara não ganha em real é que é real o cara põe pilhas e pilhas de dólares no bolso é isso aí é outro nível é isso aí ele só não foi no médico do carioca para pôr cabelo é precisa mas nós vamos levar ele mas é da cara do Vin Diesel tá Vin Diesel com o porra com puta napa depois vou contar a boca vamos contar quem que é carica tônica esse cara é demais tônico sou fã demais do tônico eu vou ser sequestrado do jeito que você falou saindo daqui mas na verdade tira aquela tira aquela foto bonita com os dinheiros palmo leite eu ganho em dólar mas não gasta também paga imposto tem quatro filhos aquela coisa aqui não paga imposto quase nada aqui você trabalha e devolve o dinheiro e não recebe bosta nenhuma obrigado por ter vindo Tony obrigado a vocês fazia um tempo que eu não te via porra eu estou feliz demais o carioca eu vejo online na Twitch sempre ah você está direto você fica pedalando não é isso também parece um louco pedalando fazer exercício tudo bem mas porra você andou de 600 km eu vou fazer um Ironman por isso eu estou treinando para fazer o Ironman você vai fazer o Ironman no Havaí você também é bem louco não tem o que fazer como é que é esse Ironman aí dá uma letra para nós aí nada 3.800 metros pedala 180 km e corre 42 tudo junto tudo junto assim quanto tempo ah para mim para eu fazer eu vou fazer umas 11 horas 11 horas é de boa nem de carro dá a dormir e o caralho de carro eu faço 12 dá a dormir ou não os profissionais fazem 7, 50, 8 horas caraca irmão 11 horas 11 horas quase 4 km nadando quanto de bike mesmo 180 caraca 180 depois uma maratona 42 correndo está fácil imagine desce da bike a toba assada e você vai correr hipoglose ah passa um hipoglose vasilina vasilina que maravilha aquela pastichada nossa imagina cara você deve deve doer um mês você fica assim mas já faz 6 anos de bike foi puta um caralhão de anos eu já fiz alguns meio Ironman fiz um Ironman só em 2011 que foi quando o Dan Weldon morreu eu fiz em homenagem a ele e aí me convidaram agora a história é meio bizarra porque eu anunciei que eu ia aposentar da Índia e acabou que veio a pandemia me convidaram para correr de novo então eu achei que eu ia ter mais tempo para treinar e acabou que não o contrário porque eu voltei a correr de Índia comecei a correr de Estocar comecei a correr de Porsche então eu estou correndo mais hoje do que eu nunca corri na vida e aí eu resolvi fazer a e você está calando irmão não é eu não é meu companheiro é o cara o Caio Castro é outro padrão o Caio Castro é uma revelação tá mandando bem é uma história bem legal isso porque assim vocês sabem bem porque vocês estão na mídia hoje em dia tem crítico para tudo tudo quanto é lugar todo mundo tem opinião e o cara bonitão galã ator ator faz novela a paixão dele era carro de corrida e aí você imagina o tanto que cornetaram o cara que esse cara está se metendo aí é um bosta não sabe nada o cara primeiro ano de Porsche está se revelando já ganhou corrida eu sei que ganha Interlagos eu sei que ganha Interlagos e a Porsche tem essas corridas longas de 300km e 500km que você pode fazer em dupla e aí ele me chamou para fazer com ele a primeira corrida a gente chegou em segunda a segunda a gente ganhou estamos liderando o campeonato a última é agora Interlagos em dezembro se já tiver público é vamos lá é porque tem exame mas acho que acabou o protocolo já está voltando aulas 100% sim sim o Léo está aí algumas coisas estão melhorando graças a Deus esse pesadelo está indo embora tudo com máscara ainda mais liberou teatro cinema mas tudo com máscara eu fiquei curioso agora você falou que o cara ganhou um milhão lá nas 500 milhas não sei se é um milhão um milhão de dólares é um milhão de dólares na verdade na verdade o prêmio varia um pouco mas é o prêmio total é 2 milhões e pouco mas aí você divide 50% com a equipe enfim não não sim mas você tem que pagar quanto de imposto só para ter 40% quanto 40% do teu prêmio que merda 40% em 2013 quando eu ganhei eu recebi um cheque de um milhão e sei lá 100 mil paguei recebi quando o cheque cai já tira 40% já é no ato é dinheiro para caralho ainda mas e vai e vai não pagar lá para você ver o que acontece não preso na hora para vocês terem uma ideia pessoal que sabe da história mas o você pega lá o Al Capone ou você pega os caras que eram da máfia lá ninguém foi preso porque era da máfia foi porque pagava imposto exatamente pegaram no fisco pegaram no fisco o fisco é lá é isso é uma coisa que funciona então aí é que está funciona lá tem tudo só que você recebe de volta exato para você terminar eu tenho quatro filhos três dos meus filhos vou dar uma tv para você não acabou já agora já não usa mais parada só para mim já 14 o Léo está com 14 caralho e meus filhos estudam em escolas públicas que são não é que a escola pública lá o ensino público é tão bom quanto o ensino particular e a gente não paga nada você imagina que seria paga nada não você pagou não mas você paga o imposto mas você paga o imposto mas funciona seguro de saúde os testes por exemplo para vir para cá eu tenho que fazer o teste de covid você tem o plano de saúde de graça vai voto de graça o plano de saúde funciona tem o plano de saúde também do governo tem o do governo também tem também que é o Obamacare que quando era o Obamacare todo o americano tem direito ao seguro de saúde todos mas é engraçado porque lá essa coisa de saúde é cara para caramba muito caríssimo e energia elétrica também lá é muito caro para caramba é bem mais caro que no Brasil e falam da gasolina daqui está carérrima está 5 dólares o galão 4,80 é multiplica é por causa do dólar não é por causa do dólar é porque a gasolina dinheiro por dinheiro está barata quanto que é um galão um galão está 5 dólares quase 1,6 litros 1,6 litros está 5 dinheiros tem que contar com o dinheiro 1 para 1 isso que eu estou fazendo quanto é 1 litro de gasolina aqui está 5,40 aqui é 6 pau 5,40 eu pago 5,40 lá está mais barato eu estou pagando 5,40 e posto pré-bras lá o galão você paga 5 e pouco é generis como é que é um galão que é 1,6 litros você paga 5 e pouco dinheiros então é mais barato que aqui aqui 1 litro é 6 não é mais barato 1,6 litros é 5 aqui 1 litro quase 2 litros não, não, não é preço é comodity é preço internacional estou avaliando por dólar não, mas é por dólar fudeu, né por dólar fudeu por quê? é 25 reais o litro é comodity é preço internacional eu estou falando dinheiro por dinheiro não, dinheiro por dinheiro se ele ganha em dólar ele está pagando em dólar não, você está pensando errado ué, por quê? porque é comodity é preço internacional meu brother é comodity é o mesmo preço do mundo certo? não, então para a gente baseado no dólar o barco é vendido por dólar então o negócio a gasolina está cara mas não está cara no Brasil está cara no mundo sim, sim porque o dólar subiu sobe tudo porque o nosso preço é baseado pelo dólar agora, quem mora lá vir para cá é, quem mora para morar lá para mim é nada o cara vem aqui 5 reais, quanto que é? então a gasolina ele paga 1 dólar no litro eu pago 1 dólar no litro aqui então, brother o galão lá, né quantos galões? 1,6 1,6 1,6 litros não é? é 3,8 caralho é quilo com pounds eu errei, caguei quase 4 litros um galão, irmão eu sei eu sei é 3,8 então não está caro chat, eu sou burro está igual não faltei não 4 litros 5 dólar é, é mais barato aqui o litro é 6 reais 6 reais 5 dólares certo então, 5 vezes 5 25 reais para 4 litros quanto custa 4 litros aqui? mesma coisa é o preço é o que eu estou te falando não é 5 dinheiros é o preço internacional é o que eu estou te falando se você for comprar um lugar com o dólar é 10 fudeu caro pra caralho brother na Argentina você falou não é 5 dinheiros quanto que é na Venezuela? não, mas a Venezuela está caindo é subsídio é commodity não, não, não é commodity é preço a Venezuela não faz parte do mundo mas o cara não tem está comendo carne de cachorro o caralho ninguém perguntou o cara dá gasolina para o povo quanto está o litro de gasolina na Venezuela? subsídio quanto está? subsídio eu te fiz uma pergunta é commodity o preço é no mundo a Venezuela não faz parte do mundo estamos falando em gasolina por um presente aí sim o presente do meu patrocinador isso é tudo ação de mexer ficamos aqui não é, não é é um presente tem que ver qual que é o kit do tamanho certo aí porque é a equipe do nosso amigo Tony Canan na estoca aqui no Brasil é só cara Texaco Texaco tem camisa de caracate você sabe que eu sempre quando eu ia customizar meus carrinhos Texaco esse aqui é teu caraca que maneiro é igual só que a sua camisa é maior a camisa de elefante tem a de elefante tem a de viado tem as duas a de elefante está aqui a de viado foi para lá cara que demais esse boné muito obrigado esse é meu boné exclusivo que eu uso esse não é a gente tem o boné para vender e tal e esse é o meu esse não tem depois o autografe eu boto no Mercado Livre depois você me dá a metade você quer vender o boné ele é o autografe a prata e eu boto no Mercado Livre estou zoando mentira vamos fazer isso não o que você está olhando você serve tamanho né é GGG elefante caralho a do carioca é VVV viado 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 não é GG não sei estou tentando ver se você não deixou não é que você está cego você está tentando ver que você está botando a camisa é GG é GG eu já vi muito obrigado Tony Tony Canaan fiquei muito feliz e aí Tony como é que está essa loucura porque você bora em Miami e aí o Brasil não sai bora em Indianápolis agora mudei é pior você está em Indianápolis por quê cagando de frio lá porque é o seguinte há 3 anos atrás eu assinei um contrato com uma equipe todas as equipes nos Estados Unidos são centralizadas em Indianápolis por isso que o carro chama Indi Indianápolis é tipo a Inglaterra para a Fórmula 1 exatamente e aí quando eu assinei o contrato a equipe que eu tinha assinado o contrato não era só guiar eu teria que trabalhar na equipe também a minha mulher é de Indianápolis então o que eu fazia segunda-feira eu ia para a Indianápolis voltava para Miami na sexta ela ficava sozinha a gente com 3 filhos lá aí pegou ela falou você passa mais tempo lá do que aqui eu sou de lá minha cidade nasci cresci lá resolvemos mudar me arrependo até hoje fica um puta de um frio menos 30 não acha nem o pau não acha menos 30 o bagulho vai para dentro do corpo vai para dentro tem que procurar na toba ele entra na toba o meu não entra porque não chega mas você vai morar lá para poder correr na Indi como é que vai ser então e aí eu mudei há 3 anos eu tinha que trabalhar na equipe também eu ia para a equipe todo dia aí meu contrato acabou com essa equipe eu ia aposentar te anunciei que não ia mais correr de Indi e a gente ia voltar para Miami e aí pintou esse negócio eu dividi o carro com o Jimmy Johnson que é o 7 vezes campeão da NASCAR ele mudou da NASCAR para a Fórmula Indy e me convidou para dividir o carro com ele que ele não ia fazer algumas corridas e aí acabei ficando em Indianápolis estou tentando convencer a minha mulher de mudar de volta está difícil o que aconteceu eu assinei esse contrato de 2 anos isso foi antes da pandemia então tem o ano que vem ainda de Indi aí pintou esse negócio de corridas tocar de última hora em fevereiro 10 corridas no Brasil nem eu porra eu passei a fazer eu ia fazer só 4 corridas em 2020 fiz 26 ainda tem mais 5 para acabar o ano sendo que 10 no Brasil quando vem é uma semana não é que você vem lá a corrida final de semana de corrida você aparece lá sexta-feira sábado classifica domingo corre domingo à noite estou em casa aqui eu tenho que vir na terça para voltar na outra segunda ela está super contente comigo está feliz ainda mais a gente já chega do Brasil então aí você chega eu faço antes eu imagina chegava em Maia às 7 da manhã estava em casa agora eu faço Guarulhos sei lá estou com ele em Goiânia Goiânia é Guarulhos Guarulhos Dallas espero 3 horas em Dallas para pegar o avião chega em casa 2 horas da tarde segunda-feira legal para caralho compra um jatinho aí chega e fala assim amor me toma um café Rubinho troco a mala troco a mala volto porque eu tenho que corrida sexta então mas essa história da mala é legal eu já contei isso muito tempo atrás você sabe que eu não os caras como é que é foda de arrumar mala eu tenho duas malas prontas já de jeito não a mala o que sai da mala lava e volta para a mala não tem mas você fala porra mas e se você tem um evento diferente não as malas é o seguinte às vezes leva coisa que não precisa às vezes leva coisa a mais mas é assim a mala tem um terno uma camisa social uma calça social uma bermuda a calça de exercício então ela está pronta a mala lá então eu chego em casa lava a mala volta tudo então nunca arrumo mala entendeu eu pego a mala e você está há quanto tempo nos Estados Unidos Tony? estou há 25 anos caraca irmão desde 96 que na verdade é a história para o pessoal que não acompanhou isso é fato eu sempre falo isso em todas as minhas entrevistas eu me lembro até hoje que um dos fatos de eu ser tão conhecido aqui no Brasil graças a vocês carioca era o cara que eu lembro que o Anderson o pessoal ligava lá para me botar no programa não teve uma vez desde que eu me lembre eu acho que a gente começou a vir em 93 já tinha o pânico em 93? não pânico começou em 93 mas aí eu estava em 98 então aí quando você entrou que eu estava na Índia exato toda vez que eu vinha para o Brasil eu ia lá toda vez sabe o que a gente fez junto brother Torpedo da Pan Torpedo da Pan você lembra? lembra disso e aí começou que aí tu tinha aí putz o Luciano fazia lá do domingo de noite ele é Galisteu aí você lembra que aí o Luciano estava começando com o Caldeirão com o Billy e o caralho e eu morava do lado da rádio ali na Sarutaiá ele não podia ir me chamou eu ia lá fazer porque o Galisteu porra imagina eu fazendo rádio que merda você fez rádio cara você fez aqui com a gente como é que chamava lá o de noite o Salão do Automóvel a gente fazia um pânico lá direto lembra? onde é o negócio grande aqui papai de evento? Noembi? não você tem é é a gente fez um estúdio que bazar que bazar fez tudo eu só não guiei a piruinha não só mas você guiou aquele carro velho lá a gente poderia fazer no Texaco vamos lá fazer o posto Texaco podemos fazer fazer um episódio eu quero levar vocês pra andar no estoque de dois lugares vamos embora eu andei já eu não não andei eu andei eu andei com a Bia eu andei eu andei de McLaren no banco chique né McLaren carro de rua 720 na pista ali no Mogi da Mirim no Velotitá Velotitá que é onde a coisa de estoque esse fim de semana eu andei lá eu andei lá e andei também na BMW com aquele rapaz Farfus Augusto Farfus esse cara velho esse cara deu um rolê comigo em Telagos driftando a pista inteira é que a turma dirige pouco não está dizendo isso aqui driftando nunca andei a turma não sabe nada é tudo ruim é tipo aquele Episônia é não Episônia capotou o Jaguar o presidente da Jaguar regaçou deu PT no carro cagada isso é uma coisa que pode dar uma puta cagada o pessoal que não sabe o que a gente faz tem lá o lançamento do carro chama os convidados e você tem que mandar o pau só que a referência do carro de cuida para o carro de rua não é igual o Episônia achou que era igual que saiu fim de reta rapaz quem não viu vai no YouTube lá põe lá vocês não tem ideia é engraçado Episônia Acidente em Jaguar Acidente em Jaguar é ok eu tinha o Cusói desse não porque você não viu ele veio ai caralho e pega a pita de lado mas não não sobrou nada do Jaguar com um prejuízo desse quanto custa o carro o carro era da Jaguar imagina se ele mata o presidente mas não matou não sim não tem Santo Antônio não tem nada para provar que o cara é seguro meu amigo pode comprar um Jaguar que está tudo certo não pode é verdade mesmo é a melhor propaganda que foi ele foi demitido no ano seguinte foi no ano seguinte foi óbvio mas não sei se é por causa disso fala em panca qual foi tua panca mais feia Tony a minha panca mais feia foi Detroit que eu quebrei dá para ver uma puta cicatriz cicatrizada eu tenho 14 pinos e a suspensão entrou aqui na minha toba como é que é então circuito de rua nossa circuito de rua entrou o amortecedor aqui não dá para mostrar não foi bem no lá mas foi do lado como se fosse circuito de rua uma curva para a direita uma tampa de bueiro porque é rua um carro passou antes e sem querer deu uma levantada na tampa eu vim o carro super baixo pegou a tampa levantada levantei com a mão no volante ainda virando era uma curva para a direita o muro aqui o carro subiu a hora que bateu no muro a roda prensou entre o cockpit e o muro aí o cockpit quebrou meu braço meu braço meu cotovelo bateu na minha costela quebrou sete costelas e a suspensão entrou na minha coxa até dentro da coxa isso a gente não percebeu e aí os caras afastaram o carro para me tirar dava para ver que meu braço estava quebrado tinha sido uma fratura exposta e tal eu falei meu braço meu braço meu braço e para tirar no Fórmula Índice os caras sobem em cima do cockpit eu estava sentado aqui e os caras estão tentando te puxar para ser uma patitinha do carro e puxava e eu não saia não puxava e eu não saia eu falei gente minha bunda está quente deve ter óleo aqui era nada era sangue eu falei não pera que eu vou dar um jeitinho foi aqui do lado e puxou fora aqui puxou desmaiei não lembro mais de nada meu fiquei dois meses dois meses sem guiar cara que pâncreas até hoje você dá as mancadas ou nem não não ficou com nenhuma sequela eu fiquei mais de 12 anos fazendo fisioterapia carai e a perna doia tinha certas posições tipo nervos não mas eu não perdi movimento nada mas eu não sei o que deu um revés três no corpo lá que eu não conseguia tipo sabe aquele alongamento que você põe a perna em cima aqui para tentar alongar eu não conseguia fazer até hoje eu tenho umas limitações tesão não deu não ainda bem né porque eu nunca vi nenhum voltar é mas diz que no traseiro dá prazer mas eu já quero pois é por isso que eu falei eu acho que eu desmaiei na hora eu não senti o prazer nossa que foda e que ano foi isso Tony 2000 e aí em 2003 eu bati de novo quebrei o mesmo braço mas aí foi mais tranquilo ah foi de boa é tranquilo o braço já quebrado quebrou de novo e aí e cara sabe o que me dá nervoso eu tenho uma olha como é que é engraçado essa coisa do patrocínio eu sei que é concorrente mas no Brasil não é mas é aquelas lojas o carrinho do 7-eleven é um clássico não é concorrente é loja de conveniência eles me patrocinam até hoje eu tenho os dois mano olha que louco aquele carrinho verde essa marca entrou na minha mente por sua causa cara 11 anos na verdade eles patrocinaram meu carro inteiro de índio por 11 anos estão comigo até hoje é um patrocinador mais longo do que eu tenho eu tenho o capacete que você me deu com o orgulho da porra tem inveja mas enfim isso aqui pariu correu as 500 milhas o capacete eu sei você é o cara mas é engraçado eu tenho essa memória toda vez que eu vou para os Estados Unidos eu vejo eu lembro de você olha que loucura marca muito como é que é louco isso o Léo por exemplo é uma coisa que ele mais lembra como chama aquele copão Big Gulp isso esse copão gigante com a minha cara feia maravilhoso maravilhoso mas toda vez que eu passo na frente eu lembro de você aquele carrinho verde e que dá nervoso nos ovais é que você é um fenômeno no oval são poucos brasileiros não são poucos pelo amor deus porque a dinâmica é completamente diferente sim completamente diferente eu fico desesperado não sei como é que vocês andam naquele cacete eu não sei o que você enxerga irmão puta bola chega num ponto porque é muito rápido então mas chega num ponto que fica devagar porque na verdade é rápido mas está todo mundo mais ou menos que na mesma velocidade então você percebe que é rápido a hora que dá merda é isso que eu falo ali você não tem muito como escapar você consegue ah bateu ali eu vou dar uma não tem horas que não dá você vai meio no rabo o negócio bola que o pessoal a gente tenta explicar a 400 por hora você não está olhando o que está acontecendo aqui você está olhando o que está acontecendo 6 carros lá na frente é senão não esquece então se acontecer aqui acabou fodeu 6 carros lá na frente ainda dá pra dar uma segurada você tem o tiozinho do rádio também na escola vai dar o tempo fodeu tá bom mas não dá um ajudado não ele ajuda diz que na NASCAR o cara funciona legal se o cara vê a batida lá na frente e fala bateu, bateu na 1 bateu na 1 aí você vai dividir o baixo vem por cima mas às vezes não dá tempo é muito rápido não mas aí deixa você é um você o Hélio o Hélio Cacho Neves não não são uns depois você vai contar o Tony puto pra caralho você já sei que você vai falar você isso é foda de vir aqui que os caras sabem da minha vida inteira e não é porque eles estudaram a minha vida inteira os caras são meus amigos a minha vida inteira a gente tava junto a gente tava junto caralho é aquelas merda que não pode acontecer quando a gente tá junto aí tava o bolo fala a gente em Miami não precisa ter o AP de quem que era no meu AP no teu e puto ir passeando que a gente depois ia pra Fórmula 1 no Canadá isso em Montreal isso vamos contar aquilo lá não aquilo lá a gente não conta bicho ir passeando e pô todo mundo é Tony onde ele ia todo mundo me conhecia pra caralho aí paramos um dia no pé desse aqui com aquelas puta Mercedes que a gente via parecer que você tava vendo o cu do ET sabe que no Brasil o Nandinho não tinha caralho é o carro do Tony puta e andava achando que era o Fifty Cent e eu né meu me achando aí paramos gosta pouco de carro é gosta um pouquinho gosta nada bicho entramos no elevador eu, você e o Nandinho Nandinho entrou dois gringos entraram e a gente quieto e o gringo assim olhando pro Tony o caralho bicho o cara conheceu o Tony me liguei né meu é o cara é famoso demais aí o cara olhando pro Tony o cara olha eu falei Elinho bicho a hora que ele mandou Elinho Elinho é o caralho seu filho é em português foder ele é meu amigo mas porra eu sou o Ceará toda hora pra caralho Ceará Ceará pra caralho já acostumei o cara mandou um Elinho inclusive Ceará amanhã aqui hein amanhã vai ter uma história engraçada disso aí porque confundem nos Estados Unidos confundem eu e ele porque a gente tem a mesma idade a gente correu a nossa carreira nos Estados Unidos a gente começou junto somos dois brasileiros então pra pessoa de sucesso é então quando o cara o cara assimila mas num né aí uma corrida na Califórnia eu e eu a gente bateu eu e ele na verdade foi cagada minha eu fui tentar passar ele pundamos uma puta porrada não terminamos a corrida voltei peguei o voo pra Miami de volta desci em Miami o cara mesma coisa olhando é Hélio tudo bem cara que filha da puta aquele Tony Canaante jogou pra fora ontem você falou a verdade não cara o Tony Canaante é legal a cagada foi minha toda minha não foi culpa do Tony você jogou a culpa no cara eu falei não o Tony não fez nada de ali foi uma puta cagada minha já até pedi desculpa um bosta já até pedi desculpa pra ele puta que é demais mas assim é qual é a diferença é porque a Indy ela é mista né ela tem muito oval e é oval e mista o misto e o circo de rua que eu adoro o Laguna Seca é do caralho é um tesão é qual que é assim você sente muito na temporada você é melhor no oval ou na mista tem caras melhores em separados ou consegue ser global na verdade é assim lógico que você tem tentar ser bom em todas pra ser campeão é um campeonato que são cinco de cada alguma coisa assim mas uma coisa que é muito engraçada porque eu quando cheguei nos Estados Unidos eu era uma merda no oval os meus três primeiros anos eu era uma negação largava em último dava vexame eu odiava e aí comecei a treinar começou a pegar e hoje em dia não me tornei mais especialista em oval do que circuito misto tudo bem eu corri a vida inteira desde o kart aqui no Brasil ganhamos corrida no sábado mas assim no oval hoje em dia é uma coisa tanto que quando o Jimmy Johnson veio correr eles me contrataram só pra correr no oval então ano que vem eu só corro a Indy de oval o carro da Indy ele não é um carro feito pro oval então há muito tempo atrás era só feito para o oval o ano de 2004 o campeonato de 2004 que eu ganhei era só oval aí no 2000 a partir de 2005 começou a vir os circuitos mistos circuitos de rua o que que acontece era um carro feito provar um carro mais pesado um carro mais robusto porque assim uma porrada 400 por hora com o Fórmula 1 lá a boca morre caiu o pé caiu o pé o nosso carro é mais pesado por isso que a gente é mais lento em velocidade final nós somos mais rápidos que a Fórmula 1 em velocidade média e velocidade de aceleração os caras são mais leves porque é o peso potência se eu sair para correr com o C você não vai conseguir correr jamais porque eu sou hipopótamo jamais é então mas foi na teoria era um carro feito para oval hoje tem esse compromisso então ele fica bom para caralho de oval mas é um carro pesado para um circuito misto mas ele continua forte continua firmão hoje em dia está com 600 700 cavalos mas na época que eu corria lá 98 não 1100 é o mesmo chassi são os mesmos chassis em todos os carros a forma que é legal é o seguinte é um fabricante de chassi é o da Lara igual para todo mundo e tem dois motores é Honda e Chevrolet e um fabricante de pneus chegou a ter mais motor tinha Honda, Chevrolet, Toyota Toyota é verdade teve Lotus já também mas isso é por questão de custo né por isso que é meio assim na verdade é assim os caras as montadoras você vê a Honda está saindo a Fórmula 1 agora aí entra pô estava tão bem então as montadoras usam o automobilismo meio que como um laboratório para treinar os engenheiros para fazer experiências tem tanta coisa performance e durabilidade você está com um carro elétrico aí agora maravilhoso hoje tem a Fórmula E para quem acompanha isso tudo não é que é que legal a Fórmula E porque os caras querem fazer um carrinho de corrida sem barulho muito pelo contrário isso aí tipo o ABS que a gente tem hoje a gente que desenvolveu o CARS aí você pega cinto cinto de segurança a troca as borboletas as borboletas a gente não tinha num carro normal câmbio automático mesmo tudo então assim e aí é tudo uma fase as montadoras usam a plataforma digamos assim a Fórmula Índia é laboratório a McLaren quando correu correu com que motor Tony lá nas 500 milhas de Chevrolet não de Chevrolet que é engraçado os caras eram Honda na Fórmula 1 não 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 então a McLaren até hoje em dia não faz nem mais os motores não faz mais só carro de rua só carro de rua só carro de rua a McLaren usa que motor nem sabia hoje em dia a McLaren na Índia usa Honda não desculpa usa Chevrolet e na Fórmula 1 hoje eu não sei não sei pensei que era McLaren eu pensei não acho que eles só fazem carro de rua a Honda vai sair da Red Bull cara a Honda acabou vai sair da Fórmula 1 não sai só da Red Bull sai da Fórmula 1 aí a Red Bull comprou todo o esquema para fazer o motor eles vão fazer o motor vai ser Red Bull que legal é Indy tá tão caidão energético não dá dinheiro custa 9 motor Mercedes motor Mercedes a McLaren é Mercedes a McLaren é motor Mercedes aí você pega lá o cara faz o energético a 9 centavos e vende a 3 dólares 300 é peraí como é que é o negócio a Red Bull vai comprar a plataforma a Honda anunciou que tava saindo da Fórmula 1 que não querem para ou não quer mais aí a Red Bull falou então tá bom a estrutura eu compro tudo meu me dá eu vou montar os motores e eu que vou fazer e onde é essa fábrica você sabe na Inglaterra na Inglaterra também né igual o pai do maluco lá comprou a equipe Force India ele comprou outra não ele tava na Williams aí tava uma merda aí ele falou não quero essa aqui mas vou pegar outra aí comprou a Force India que virou hoje ele não comprou a Williams ele era dono da Williams antes de comprar ele não mudou o nome mas era o Stroll é ele comprou da menina lá antes ele tinha ele era sócio majoritário da Claire e o Massa corria com ele e o Stroll corria lá com o Massa entendeu eu lembro eu lembro tava lá esse moleque é bom porque o pai compra não é que ele compra a vaga ele compra a equipe quer correr pra mim vou comprar o McLaren esse moleque ele é um menino muito eu conheci ele que a gente correu as 24 horas de Daytona juntos o pai dele chegou lá na equipe na Tipe Ganassi e falou eu queria que meu filho corresse as 24 horas de Daytona o Tipe falou mas eu não tenho um carro porque o carro que vai correr já tava a gente era fora os pilotos já não, não faz outro o Tipe falou não, mas custa um milhão de dólar pra fazer uma coisa tá bom pagou o moleque correu aí pera só melhora o cara consegue melhorar pelos caras ignorantes aí foi lá contratou eu o pessoal os pica pra correr com o moleque fomos lá correr tal aí vocês sabem bem nos Estados Unidos pô Daytona todo mundo dorme nos motorhome porque é 24 horas de corrida tal aí beleza tinha um motorhome pra ele puta corrida um motorhome pro pai dele um pra cada um pô você vai pra tua corrida com o teu filho você vai dormir não, você dorme naquele ônibus lá e eu vou dormir na cama com o teu filho não, cada um tem o seu não, cada um tem o seu não veja o saco você entendeu ele falou quando for assim já pede pro teu pai não dorme com esse corno não, pede o teu ao pai fica tranquilo vai fazer uma tendinha pra você lá vai como é que foi o meu motorhome o pai falou o nome dele Lance Stroll Lance Stroll o nome do velho o velho é o Stroll é o Stroll ele sabia que o Lance o Lance Stroll eu sei o nome do Lance Stroll é por causa do Lance Armstrong é mesmo é que o Lance o velho teve câncer e aí ele recuperou recuperou e viu que o Lance Armstrong teve câncer e deu o nome do filho de Lance mas enfim essa não é a história esse é o Lance vai estamos lá vou fazer um o velho vou fazer um churrasquinho aqui hoje à noite no meu busão convida todo mundo pra fazer tá bom estamos achando que eu vou chegar lá vai estar lá o teuzinho três salsichas lencinho três salsichas não, chegou lá a porra de uma churrasqueira de inox que eu não sei da onde ele enfiou aquela merda no ônibus não tem churrasqueira cara tem um ônibus o cara cozinhando tá e estamos porra carne boa pra caramba eu falei porra Stroll boa essa carne parabéns deixa eu te contar a história da carne é eu fui não sei não vou lembrar o nome tá eu estava viajando aí em umas viagens de negócios e comi este bife sei lá bife carioca vamos falar que é coube coube numa cidade lá aí perguntei pro cara e o cara falou pra mim esse bife é feito aqui na fazenda tal tal eu gostei tanto do bife olha eles aí eu preciso eu gostei tanto do bife que eu comprei a fazenda do cara só pra vender bife pra mim pera pera o cara mora na Europa bola o cara mora na Europa o que mexe com o dono o que esse cara mexe ele é dono da Tommy Hill Finger no Canadá no Canadá ele é pica das galáxias não calma você não tá entendendo gente e aí eu comprei a fazenda e a carne agora só eu não vendo pra ninguém o vedou pros amigos é só a minha calma o cara mora na Europa na Suíça mas a fazenda é nos Estados Unidos e eu mando o meu avião uma vez por semana buscar a carne pra eu comer e aí hoje como eu dei o churrasco eu mandei o avião de manhã lá buscar lá na merda do Kentucky da puta que pariu lá e trouxe aqui a carne fresquinha esse aqui o boi morreu ontem que não sei o que tá bom pra você ou não? caraca o tio ele é ostentação nesse nível não e aí velho ele comprova as equipes e o caralho o moleque corre tá pra ir pras corridas o pai comprou um G5 um avião pra ele a irmã tem 18 anos você falou não porque que ele tem um avião eu não tenho comprou um pra irmã cada um tem um G5 é mesmo intercondicional não pode voar junto pra que? é não dormir no motocombo você para não a irmã é irmã ou não tem razão super bom a irmã vai chatear o irmão vão brigar e vai que conflita você quer ir faz isso quando o Nico quiser uma coisa dá pro Nico e fala louco exato você não começa com imagina ela quer ir pra Europa e ele quer ir pros Estados Unidos não dá como é que faz? fodeu é verdade já deu o carro pros dois? ainda não então comece a pensar nisso cara esse cara ele é muito louco eu conheci o Stroll quando eu tive a oportunidade de pela primeira vez na Fórmula 1 com o Felipe né que ele não correu ele não viu a corrida mas tudo bem eu vi o Stroll lá ele tava no lounge da WC Martínez agora o moleque é um puta moleque eu também o Martínez só que é o seguinte é aquela coisa a realidade dele se você sentar pra conversar com ele se você não tentar entender que o cara tem uma realidade diferente você acha que o moleque é exibido porque o cara fala porque ontem eu fui ali comprei o meu relógio de 30 mil dólares eu lá com o meu Garmin de 32 dólares ele fala como se fosse quem que tem um circuito é esse cara também quem que é dono que o filho corria tinha um negócio desse puta não lembro mas tinha não tinha o pai era dono dos circuitos os caras cheios da grana tem um monte não mas esse cara acho que desde que eu conheço por gente esse cara humilha esse cara em automobilismo nunca vi nada igual o cara comprou um Fórmula 1 de 5 anos antes e o moleque fez mais de 20 mil quilômetros antes de ter andado de Fórmula 1 quando ele foi andar de Fórmula 1 já tinha andado porque o Fórmula 1 não é tão diferente entendeu a velocidade e tal e o moleque treinava parou de estudar nunca estudou nada vai ser piloto da vida vai ser piloto e acabou eu fiquei sem graça de tirar uma foto que eu não vou pagar esse mico eu tava eu tava com o Felipe lá eu fui na o Garurinho que eu falei cara eu vou pra Hungria que ninguém vai não vai ter um amigo então tipo um lugar legal que tem credencial é tem credencial vai dar uma atenção pô comi no motorhome da Willian caralho tava a Cléa Willian aqui eu comei tudo bom meu amigo e eu falei tudo bom minha senhora como é que tá São Gonçalo na área e aí velho tava esse cara eu não tirei foto eu fiquei com vontade pô tirar uma foto ele tá com os amigos dele opa tudo bom tudo bom mas o moleque é gente fina e ó eu vou te falar entrou na Fórmula 1 todo mundo criticando porque é lógico o moleque tem grana papai comprou papai isso papai aquilo hoje na minha opinião ele provou que ele merece estar lá demorou um pouco mas não é um cara que ah é só ferir por isso que ele tá aí você chegou a passar por isso em alguma equipe você teve que levar grana senão você não corria ah sim mas eu nunca tive grana você sabe da minha história não digo do seu bolso mas de patrocínio você passou por isso pô passei por isso depois que eu tinha sido campeão nem fudendo uma puta cagada como assim bro a história é a seguinte eu já tava com a gente Fórmula Indy fui campeão em 2004 tinha assinado o contrato com a 7-11 e o Michael Andretti que era o dono da equipe em 2008 o Chip Ganassi que é a equipe que eu tô correndo hoje charutão não esse é o Carl Haas é o Carl Haas que é puta charoga que era a equipe que é o do Dixon os caras ganharam 14 campeonatos da Índia eu contratava pra vencer em 2008 o Chip falou eu quero te contratar eu falei tá bom começamos a negociar fui falar com o Michael Michael porra você vai deixar a minha equipe eu que ele que realmente tinha me dado a chance na Índia pô pensa direito não sei o que eu vou te dar um contrato de 5 anos 5 anos o contrato bola naquela época podemos falar que não concretizou 16 milhões de dólares eita que merda pô você podia comprar a fazenda do cara caralho meus boi meus boi a fazenda no cu eu mando pra você essa caralho ô estraus seu bosta dá a fazenda enfia no cu essa carne de merda é minha agora tá no cu essa carne caralho e o Tipe Ganassi tinha oferecido um contrato de 2 anos eu falei bom não foi pela grana foi também pela consideração do cara que tinha me dado uma chance né que vale muito tinha sido campeão falei pô vamos unir o útil ao agradável tá certo e a equipe também era competitiva pra cara a gente tinha que acabar de ganhar um campeonato tal enfim fiquei fiquei isso em 2008 na última corrida em novembro de 2010 no sábado à noite antes da corrida que era a corrida em Miami de noite antes da largada ele chegou pra mim e falou assim ó o 7-11 tá indo embora resolveu parar e e você não tem mais emprego ano que vem falei não pera mas nós temos mais 3 anos de contrato emprego eu não quero saber como é que vai acontecer você me assinou nossa se vira não se você quiser você me processa tal me fudir não podia processar ele porque se eu entrasse em processo ele não poderia correr pra nenhuma outra equipe novembro todo mundo assinado já porque essas coisas acontecem claro fiquei sem emprego aí passei novembro dezembro janeiro fevereiro até o comecinho de março vim pro Brasil tentando procurar patrocínio vim atrás um monte de gente me ajudou aí foi o ano que eu consegui Taipava o pessoal que não tá mais comigo pode falar as marcas não tem problema então a Itaipava foi o meu maior um dos meus maiores apoiado com o Pedro Queirolo que me ajudou aí teve o André Dweck também que era pô os caras arrumaram gerar pô enfim pode falar as marcas cara eu gosto de falar porque graças às marcas que elas viabilizam as coisas não então teve a maior mesmo foi Itaipava não duas pessoas Itaipava e um cara que você sabe bem que você conhece bem chama-se Johnny Saad TV Bandeira Johnny Saad grande Johnny abraça aí pro Johnny família Saad Ricardo um cara que foi responsável que eu me lembro até hoje chegou pra mim no Texas antes e falou ó nós vamos levar a Índia de volta pro Brasil e aí o que ele fez quatro anos quem bancou a Índia aqui no Brasil foram eles você lembra disso que vocês estavam lá ainda no Imbi entendeu eu fiz a primeira no Rio é então mas aí já transmitiu então mas não era era Jovem Pan e aí então essas duas pessoas Itaipava o seu Walter e e e o Johnny falaram o que que precisa eu precisei arrumar eu arrumei quatro milhões de dólares caralho irmão pra 2011 cheguei pegamos uma equipe que nunca tinha ganho corrida que era a equipe do Jimmy Vassar que corria de Índia e montou uma equipe super pequena o orçamento de uma equipe boa é oito milhões a gente no primeiro ano arrumou quatro eu fui sem nenhum treino de inverno não fiz nada eu sentei no carro foi cru pra caralho não sentei no carro pra andar na sexta-feira da corrida de Sampito na primeira corrida primeira corrida chegamos em terceiro caralho que tesão aí fizemos esse campeonato de 2011 cheguei em quinto no campeonato com a equipe mas não ganhamos corrida com a suspensão no rabo e tudo suspensão já tinha ido 2012 eu cheguei em terceiro em Indianápolis caralho velho e aí 2013 é o seguinte arrumamos três milhões de dólares só só tinha dinheiro pra correr até Indianápolis eram quatro corridas antes três corridas antes de Indianápolis e Indianápolis então no inverno que era no verão aqui em dezembro o Jimmy falou Tony é o seguinte só isso que a gente arrumou depois de Indianápolis a gente para então vamos fazer o seguinte vamos tentar concentrar em fazer só um chassi um carro bom pra correr em Indianápolis compramos um chassi novo que custava 500 mil dólares que já era dois pau e meio um chassi custa 500 mil dólares e se porrar já é não tem seguro tem nada joga fora compra outro aí boleta pegamos e o chassi pro pessoal que não entende vamos tentar explicar um pouquinho tem a asa que vai encaixada no chassi isso os caras a gente disse você massageia o carro os caras passaram o inverno inteiro você pega quando você encaixa a asa no chassi pode ficar uma sei um vãozinho um altinho aí o cara pega lixa vai lixando vai com cuidado e coloca quanto mais perto e mais nivelado tiver teoricamente a aerodinâmica e o carro é mais rápido o bagulho é feito a mão mesmo a mão o cara passou três meses e meio fazendo isso aí na hora de pintar o carro o carro bola porque os carros hoje não é mais hoje a tecnologia eles fazem aqueles adesivados envelopado envelopado você coloca todos os adesivos de todos os patrocinadores e manda um verniz mas o verniz de uma vez pra não ter enfim então começamos o campeonato três corridas antes de Indianápolis tem dois carros né sempre com o carro reserva eu não podia bater o carro reserva porque a gente não queria usar sim o carro de Indianápolis imagina tá certo enfim chegamos em Indianápolis sem bater tal larguei em décimo segundo ganhei as 500 milhas de Indianápolis a equipe nunca tinha ganho uma corrida na vida o nego chupou o seu ovo olha que a pessoa não veja bem o fator era o Red Angus bonito você me falou uma coisa bonita uma vez mas aí peraí deixa eu terminar vai vai ganha a corrida o carro que chegou em segundo terceiro e quarto era da equipe do Michael Andretti chupa Michael Andretti toma trouxa isso a gente fala direto na live chupa Andretti toma Andretti e aí e aí acabou a gente ia acabar acabou o campeonato não tinha mais grana arrumamos a grana pra terminar o campeonato o dono da minha equipe pra poder pra gente poder correr o resto do ano apareceu um colecionador na noite que eu ganhei as 500 pagou 2 milhões e meio de dólares pelo carro que eu ganhei nunca mais andei no carro nunca mais vi o carro o carro foi embora aquele dia o cara comprou levou embora mas isso ajudou a gente a ter grana a terminar o campeonato terminei o campeonato fui contratado pela Ganassi bom enfim era pra eu aposentar em 2013 tô correndo de índia até hoje que bom caralho que demais cara eu assim a pergunta que fica antes de querer entender o teu começo a gente acha que tudo é fácil né cara é eu queria só entender eu queria só entender é por falou aqui me deu a a escaralhada aqui porra desculpa imagina não eu queria entender a a putz uma bosta deu o bizil bateu não é isso não brisou foda-se vamos falar de iFood não porque eu falo falou ele foi que tava com fome pô eu não jantei porque a última vez que quem veio aqui o Zuckerman veio aqui vocês pediram um milkshake lambançando eu falei caralho vai vai bola manda ver hoje nós temos uma surpresa aqui no iFood vamos pedir um negócio muito bacana muito legal que vocês vão amar promoção nova boa number one chicken é um sanduíche sensacional amo essa porra é mesmo então o dia foi maravilhoso eu juro porque eu não tô fazendo merchan aqui não precisa foda-se não me pagam bosta nenhuma vou me pagar o jantar verdade cara nós vamos pedir um number one chicken vamos mandar um bacana do Marco André vamos chupa chupa trouxa e num avião pro tio do 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 compra mais uma essa lanchonete chupa que isso aqui você não tem então nós vamos pedir você pede daí nós pedimos um daqui number one chicken olha com a maionete quero dois tô com fome dois eu te dou o meu pedalei 60 km antes de vir aqui então é o seguinte quebrei o celular essa bosta fiquei nervoso agora com o sanduíche você pede daí nós vamos pedir daqui você não tem o iFood ainda como o cara faz carica seguinte tá vendo o QR Code aí na tela tá na tela ou na descrição desse vídeo se você tiver tem aí o link baixo o iFood primeira vez você vai pagar quanto nesse lanche boletá primeiro pedido que você fizer o number one chicken sai por você a 0,99 nem fodei 0,99 promoção aproveita 25 centavos pra mim pronto aí que beleza de dólar 0,99 agora pede baixo aplicativo no marca bobeira primeiro vai ficar pra trás primeira vez que você vai pedir number one chicken nunca usou o iFood primeiro pedido 0,99 é espetacular eu já pedi aqui pende aí bola pra gente já pedi number one chicken pra todo mundo o iFood é demais puta que lapar eu foda eu fico assistindo o Tica da Catica de lá bota o QR Code de lá você vai entregar em Indianápolis se marcar pra você eles entregam chama manda o motoboy chama o tio o tio lance você imagina é o bom pro iFood caralho carica chega o motoboy chega o motoboy com global não com a lancheira do iFood bota no avião ele manda motoqueiro de primeira classe ele manda no Gulf Stream manda o buleque manda buscar caralho pro Tony o number one chicken no iFood tá pedido rapaziada então hoje é dia de number one chicken eu não saio daqui enquanto essa forra chegar pede aí no seu primeiro pedido 0,99 então é isso aí boa Tony Canan vai saborear você quer fazer uma pergunta senão eu tenho uma curiosidade curiosidade eu queria saber que eu não sei você é baiano sou baiano de que lugar da Bahia de Salvador de Salvador mesmo e lá a gente pelo menos que eu saiba não tem um negócio de automobilismo forte então Bolo o que acontece eu queria saber como é que você começou exato exato quero é passar a ser cantor de axé né velho cabelo ruim baixinho é só ou ia ser catador de coco também ou cantor de axé na verdade a pergunta que mais me fazem primeiro que ninguém acredita que eu nasci na Bahia é porque eu não tenho sotaque zero nunca teve então o que que acontece minha mãe baiana veio estudar em São Paulo certo conheceu meu pai aqui em São Paulo meu pai libanês meu pai é libanês do Líbano chegou aqui com 14 anos de idade falava que nem os libanês da Grécia de Gibraltar eu sabia que ia falar que eu pare pensei que era da Grécia libanês é uma menina americana não porque pode ser libanês de São Paulo descendente a gente entendeu seus filhos da mãe ele era sírio na verdade é um libanês sírio é um libanês do Japão ó gente libanês ele nasce no Líbano preste atenção terra do ouro o pai de Tony Canan é libanês do Líbano terra do ouro sabia né e o Tony é brasileiro do Brasil é brasileiro do Brasil e Líbano do do Líbano Líbano do Brasil de Israel e do ouro e terra do ouro isso terra do ouro né continue se foder é conheceu meu pai casaram perfeito a família da minha mãe inteira de Salvador ainda tá lá da Bahia Salvador da Bahia Salvador da Bahia isso e aí minha mãe falou meu pai ó meu primeiro filho vai ter que nascer em Salvador tem que ser baiano e foda-se você não manda em nada eu que escolho e minha mãe foi pra lá ficou sei lá eu nasci dia 31 de dezembro fodei a biela é igual o filho do Carica é 25 de dezembro o meu é 25 de dezembro que micão coitado coitado nada Natal é aniversário maravilhoso festa de escola não tem Natal com aniversário enfim cara posso falar nunca não tem ninguém no aniversário o meu é sempre festa então o meu tem festa não tem a dúvida não tem a e umas puta festa você fala assim vem um de branco a praia inteira você fala Copacabana é por causa do meu aniversário olha os fogos juntei os amigos não tem bosta não não tem chupa nesse troll chupa se eu não tenho esse aniversário seu trouxa enfia o avião no cu isso aqui é a festa de aniversário seu avião é a tua filha do teu filho dobra e enfia no cu ligado o avião então nunca morei na Bahia nunca morou só passava as férias por isso você não tem sotaque não, nunca morei no cu ligado liga a turbina e tocha seu velho trouxa do caralho olha o tamanho do aniversário do Tony em Copacabana que ele faz só pros amigos tem uns agapagodinhos tem uma Roberto Carlos toca todo ano todo ano então nunca nunca morei na Bahia então comecei no kart aqui o sotaque não tem minha mãe aí você vê o pacar e tudo aqui tudo aqui tudo aqui e aí minha mãe só nasci lá aí a hora que sei lá com 3 meses ela passou a ser voltei minha irmã nasceu aqui em São Paulo mas é por isso nunca morei em Salvador mas vamos lá agora eu quero entender o Antônio Antoine Antoine porra foda Antoine não é que fodido o cara nasce na Bahia nome francês Antoine tipo nome de cabeleireiro chique na verdade meu nome porque meu pai meu pai do Líbano meu pai do Líbano o libanês do Líbano libanês do Líbano é colônia francesa é Beirute de Beirute mesmo Beirute 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 tá me fodendo tá me fodendo show foda-se peraí eu devia ter falado quando eu subi eu falo com ele o Bola eu devia ter falado peraí vamos ligar pra ele é boa porra ai caralho você ri né ele vai falar com o pai daqui a alguns anos se a gente pudesse falar tudo o que a gente gostaria de falar aqui como ele não pode porra tem uma história pesada né não 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 mas mas conta ele nem lembro mais eu lembro do teu pai o caralho do Líbano da Bahia do começo sim 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 não e aí é isso aí o meu nome o nome francês porque era colônia francesa eles falavam francês também e nascido na Bahia então ninguém acredita primeiro que é Antônio ou é Tonho né porque Antoine ninguém sabe falar Antoine entendeu Antoine é então já não fala então virou Tony de cara eu tenho o nome do meu pai eu sou filho né Antoine 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 Riscala Canaan filho ó que chique bonito hein é bonito pra caralho chegava lá com o passaporte brasileiro nos Estados Unidos sem fazer a barba não entendia nada Líbano vai ali vai é né mandava quartinho toda vez é mesmo apalpava tênis suspensão do cu tirava amortecedor tirava amortecedor o que tem no cu aqui é o amortecedor caralho raio x direto raio x pega né mas vamos lá Tony como é que começou essa tua onda kart como é que você foi porque começa no kart porque é difícil né muita influência do meu pai é mesmo tem que ter grana hoje tipo eu vejo você sabe porque você tem filho eu vejo você com seu filho certo você é o maior incentivado vamos andar de bike vamos andar de patins vamos andar de patinete vamos tocar violão vamos cantar então meu pai era corrida cara meu pai sempre amou corrida peraí por favor vai mijar vai mijar sempre amou corrida sentado né bola opa lógico né pra não mijar fora é porque esse pepiroca é tão se não mijar fora ele sentadinho bonitinho dá a mijar é sempre que eu desde que eu me lembre que eu me lembro da molecada que tem coisa que você não lembra se é muito pequeno eu assistia domingo de manhã era dia de fórmula 1 e aí domingo à tarde você lembra que na época a band fazia o show do esporte maravilhoso era o dia inteiro eu lembro do Luciano do Vale exato Elia Júnior cara e olha que puta história não tentando desviar a última Indianapolis que o Luciano do Vale narrou foi a minha vitória é mesmo cara e depois do porque um cara que pra mim Fórmula Indy era o Luciano do Vale ele fez o bagulho e a Fórmula 1 era de manhã e a Fórmula Indy era sempre à tarde que era nos Estados Unidos então cresci assim dos 5 anos ele narrou a última corrida dele a última corrida que ele narrou de Indianapolis foi a minha que eu ganhei em 2013 olha que do caralho depois morreu você sabe que eu o Luciano deu sorte eu encontrei o Luciano um mês antes dele morrer e na Band a gente teve aqueles almoços sabe almoços das agências eu comecei olha que ele no cantinho velho ninguém dando muita atenção pra ele ele já tava meio ruim aí eu comecei a trocar uma ideia com ele aí ele viu que eu conheci um pouco da história dele e comecei a enaltecer do vôlei no Maracanã porra ele virou pra mim com o olho cheio d'água começando a relembrar as histórias porque o Luciano do Vale foi uma revolução cara é que infelizmente a nossa geração sabe a geração o Luciano do Vale não tem o pessoal não tem ideia aí ele falou assim ele pegou no meu braço e falou assim menino que jeito de ver menino derve a volta na Band não que eu voltei pra Band que ele veio da Record ó você é a primeira pessoa que fala isso pra mim aqui dentro com o olho cheio d'água um mês depois o cara morreu eu falei caralho mas não sei porquê porque o cara era muito e outra história mais louca que é a história mais maluca a gente foi no Matheus Ceará eu e esse cara aqui o neto dele tava lá com a gente agora faz um mês e meio opa beleza no podcast do Matheus Ceará mas não sabia nós somos não se ligamos mataram o moleque o neto do tomou um tiro na cabeça no assalto tava com a gente aí o cara a hora que o Nego me mostra o Matheus Ceará pô foi legal a hora que eu vi o moleque no sofá eu falei não eu dei a mão eu cumprimentei ele falei caro ele tava com a gente sabe aquele moleque do neto do Luciano do Vale era ele que tava com a gente olha a ligada a arrepiada que eu dei eu vi vocês falando eu acreditei cara continua no menos 18 em Janápolis é bom negócio não é que ele foi nosso brother mas nós complementamos o cara uma noite antes então cara uma coisa que pra mim o Luciano tem aí se procurar tem a narração do Luciano da minha vitória o cara chorou na narração de emoção isso é uma coisa muito legal que legal assisti a corrida com meu pai aos 8 anos de idade meu pai resolveu que no fim de semana ele ia me levar no cartódromo pra assistir uma coisa de kart a gente foi tava correndo Rubens Barrichello do Christian Fittipaldi não conhecia ninguém a gente assistiu a corrida quando acabou a corrida eu falei assim pô pai ia ser legal se eu tivesse um kart é mesmo? bom saímos de lá direto do cartódromo direto pra fábrica do kart e compramos um kart meu pai dá um murro na cara eu também ia ia mesmo seu trouxa ia ser legal se eu enfri ele no seu rabo no seu rabo no seu merda eu tenho que trabalhar pra comprar o kart compramos o kart aí ele falou assim só que a gente não pode levar o kart pra casa porque tua mãe vai me matar vai ficar puta aí fomos Interlagos as oficinas são todas ali perto aí chegamos no Maurão que foi mecânico do Ayrton e que acabou sendo mecânico dos seis campeonatos que eu ganhei de kart deixamos o kart lá e combinamos que todo fim de semana a gente ia lá pra treinar bom enfim começamos o I bola e ser cabação não velho mas eu era muito ruim eu era tão pequeno que eu não conseguia eu enxergava era? pelo volante não, o pai era menor ainda servia pelo buraco pelo buraco do volante tinha que ter uns adaptador do pedal tal enfim meu pai você ri mas é verdade eu na escola quando eu tava na segunda série meu pai me levou no médico sem sacanagem sabe quando faz fila na escola faz fila por tamanho de certo é por tamanho começa o pequeno na frente de verdade eu tinha um amigo na escola ele era anão anão de verdade ele era anão 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 eu era do tamanho do anão quer dizer você é um anão na segunda série você é um anão da NBA meu pai meu pai eu me lembro até hoje é o anão da NBA eu tenho foto disso eu vou postar ainda eu nunca mais esqueço o nome dele o Manuel o Mané porque era do tamanho do anão só que eu não tinha o gesto o físico o corpo e meu pai eu lembro porque na época joga basquete anão bolinha de salão eu lembro até hoje meu pai não é possível esse moleque é anão você é muito pequeno e me levou para fazer um exame que na época você me tirava foto da mão para ver quando crescia o osso que hoje em dia já sabe de cara o Léo por exemplo teve que fazer um tratamento que o médico falou que ele ia ter um metro noventa e dois quando ele estivesse aí deu um pra dar uma segurada porque estava crescendo muito rápido do osso não ia enfim o moleque é um gigante vai lixar o cante o bico imagina se você fosse anão é bom que não cabe o seu pai mas enfim voltando ao assunto começamos aí todo fim de semana para Interlagos e treinar mas meu pai não contou para minha mãe meu pai me pegar e falar vou sair com o Tony vou dar uma volta com o Tony puta mãe foi bala porque passou sei lá carioca duas, três semanas a véia a véia baiana se ligou puta né a véia não se ligou caralho a véia achou que o véio estava dando uma por fora e me levando de álibi entendi entendeu mas aí ajudou ele pra caralho porque quando ela chegou que porra que você está fazendo você está me traindo levando esse moleque não não é que a gente está levando ele andar de cátio aí a véia ela relaxou porque ela achou que estava traído bom e aí começamos cara mas aí foi assim isso foi em 84 eu comecei a conhecer cena começando na Fórmula 1 exato naquele carrinho branco me lembro exato da Toleman lembra Banerge isso era de Fórmula 3 aí depois ele levou pra aí comecei comecei a correr em 85 86 foi campeão 87 foi campeão meu pai no meio de 85 descobriu um câncer ficou doente 3 anos e pouquinho meu pai morreu com 41 puta que pariu que novo eu já tenho 46 que novo minha mãe tinha 36 e aí em abril de 88 meu pai morreu mas a história interessante pra quem não sabe você tinha quantos anos de história na época? 13 13 e teu pai teu grande incentivador cara primeiro meu pai era o dono de uma transportadora meu pai que bancava tudo a gente tinha uma puta grana turcão libanês minha mulher não trabalha minha mulher cuida só dos filhos chega em casa tem que fazer minha janta e o caralho então minha mãe nunca trabalhou entendeu beleza doente numa quinta-feira à noite corrida sempre de fim de semana mas aí ficou doente ia pro hospital voltava e eu lembro eu achava do caralho não na doença mas a gente tinha uma quantum automática chique e o velho já tava pra fazer quimioterapia minha mãe com a minha irmã eu com 13 anos de idade levava o velho eu guiando eu levava ele pro hospital é mesmo irmão pra fazer as quimioterapias todas gente isso aí ia dar cadeia certeza uma quinta-feira à noite eu cheguei da escola minha mãe falou teu pai quer conversar com você vem aqui no hospital no sírio eu falei tá bom a gente tinha um motorista a gente era bem sírio libanês sírio do libanês do Líbano e da Síria também exato cheguei lá no hospital umas sete da noite ele tava na cama sentado mas normal bola debilitado mas normal não tava consciente muito não assim falou filho senta aí começou uma conversa ele já vinha sempre essas conversas te preparando por mais que ele acreditasse que ele poderia recuperar ele tava naquela ele falou eu queria te pedir uma coisa como eu sempre te peço se alguma coisa acontecer comigo eu vou te pedir duas coisas cuida da tua mãe e da tua irmã e nunca eu quero que você nunca pare de correr de carro e um dia eu quero que você ganhe as 500 vinhas de Indianapolis pra mim ele já pensava em Fórmula Indy já porque a gente assistia junto né bola e na verdade tipo assim ele não pensava ele não queria Fórmula 1 não a Fórmula 1 sim mas a Fórmula Indy o que que acontece a Fórmula Indy pra mim eu lembro que você falou da grana mas que nem moleque quando você ganhava a Fórmula Indy você parava o carro e botava um milhão de dólares em dinheiro pra mim aquilo lá aquela puta coroa os carros no oval beleza bom cara e fui pra casa umas nove da noite fui pra casa desculpa isso é uma história que eu já contei tantas vezes então é difícil eu me emociono menos sim né fui pra casa dormi acordei eu tinha corrido aquele final de semana acordei sexta de manhã minha mãe em casa ela dormia no hospital falei mãe o que que foi a minha mãe falou sinta aqui seu pai foi dormir e não acordou mais essa noite caralho do nada não ele decidiu bola na minha cabeça ele tava cansado quatro anos de doença tudo fudido deve ser difícil mas eu ela falou ele foi dormir assim ele tava nos meus braços e as duas últimas coisas que ele já tava meio que delirando ele ficou falando Tony Kart promessa cara que louco cara eu naquela hora eu não sei se foi uma presença de espírito eu era muito menino as coisas às vezes também né Cari a gente aceita a gente é muito inocente né quando você é muito novo então hoje eu acho que a gente a gente sofre mais de velho do que de jovem e olha que nóia porque você contando a idade e o tempo eu fiz uma conta aqui a tua idade eu acho que a gente tem a mesma idade se bobear eu tenho 46 eu tenho 45 tá a gente é é mas olha que loucura nessa época caralho tocava música com que todo mundo falava que era minha música que era Marvin Marvin é lembra disso? opa quando seu pai morreu exatamente e a música era o que? 3 dias antes de morrer e todo mundo ficava cantando essa merda pra mim nas festas e eu tinha pavor de ouvir essa música aos 13 anos no leito de morte é caralho a música exatamente não sei se eu tô falando alguma merda aqui não, não, não tem muito a ver irmão eu ouvia essa música e todo mundo ficava a festa inteira ficava assim Marvin agora foi pô, odeio essa música a família morre caralho inteira com 13 anos de idade eu não quero tá desgraça e é a tua história né velho que loucura isso ela me contou eu falei mãe então beleza é o seguinte tem corrida esse final de semana eu vou pra pista eu falei eu 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 não quero ver meu pai essa merda de velório desculpa eu acho uma bosta eu também não gosto você tem uma ideia como é que era o nome dele, Tony? mesmo nome que eu Antônio 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 Tony, era Tony também mas eu fui em dois enterros na minha vida Ayrton Senna e Dan Weldon eu não fui no enterro do meu pai porque aqui no Brasil foi tudo muito rápido falei beleza mãe vou pra pista fui pra pista sexta-feira sábado classifiquei fiz a pole domingo ganhei a corrida ganhei a corrida o troféu imagina a alegria dele lá em cima porra o troféu dessa corrida minha mãe tem até hoje no criado mudo dela tudo fodido agora já cara que legal velho e aí começou a minha minha batalha porque aí a gente perdeu tudo perdeu tudo você imagina assim uma família de classe o teu pai tocava uma família de classe média alta você morava onde Tony? jardins do lado da PAN é isso mesmo eu não vou falar rua porque minha irmã tá lá ainda então tá mas os jardins a família que tinha dois carros um motorista quer dizer meu pai tinha um carro minha mãe tinha um carro a gente tinha um motorista os dois estudavam eu estudava no Marimaculado ali na Paulista escola pica minha irmã também no ângulo latino que é outra escola pica escola assim as escolas você sabe carioca você sabe um custo de dois filhos hoje pra você ter uma sim e em seis meses meu pai era dono de uma transportadora o irmão sócio se perderam porque o cara que era o pica que era o meu pai perdemos tudo mas ele não fez uma transição é uma outra época não tem jeito carioca isso é uma coisa não tem computador não tem jeito mas isso é uma coisa que também eu não posso julgar porque um cara que tá pra morrer eu acho assim um dia eu ainda tenho que ter essa conversa com ele ele foi muito despreparado se eu mas eu passei por essa experiência se o cara chega pra mim e fala assim ó amigão você tá com câncer e você precisa cuidar eu já vou fazer de tudo se bem que eu já tenho por esse trauma que as coisas fiquem ajeitadas não dá pra deixar essa merda desse jeito mas eu também o Carioca foi nessa época era diferente mas é muito tempo eu não sabia nem o que era seguro de vida os caras marcam no papel era no papel de açougue não tinha um testamento nada nada tinha nada tem uma lanchonete aqui em São Paulo era dinheiro não tinha o dinheiro a turma que tava vindo fora desculpa tem uma lanchonete aqui em São Paulo chama Rob Rob meu essa porra existe há 52 anos os caras foram aceitar cartão de crédito há dois anos atrás eu fui lá comer semana passada o tiozinho pega o papel o que que você quer assim irmão não tem nada o Zéinho 52 anos lanchonete existe o garçom que trabalha mais tempo lá trabalha 51 é o cara tem 51 anos de casa e anota num papel irmão a veia arada não muda Tony a garrafa a garrafa de pep deve ser irmão então e aí você entra impressionante as máquinas as coisas e o Zé era assim teu pai ele devia ter tudo na cabeça dele mas não estava preparada mas assim porra você tem dois mas enfim aconteceu em seis meses a gente perdeu tudo só sobrou o apartamento porque isso você não pode tirar é é é bom fomos de motorista com dois carro nenhum teve que vender os carros todos tal eu continuei correndo de kart aí o que que aconteceu em seis meses a gente morava nos jardins eu parei de estudar na quinta série depois eu continuei mas eu só fiz até a oitava por isso você fala Libanês do Líban Libanês do Líban exato por isso que eu não conseguia fazer a conta do galão é minha irmã foi estudar numa escola pública e eu comecei a trabalhar em Interlagos eu fazia eu pegava dois ônibus pegava na Brigadeiro ali Brigadeiro Grajaú Grajaú beleza mas você trampava pra bancar o kart então então duas não as duas coisas eu trabalhava na fábrica na Mini com o seu Mário que é o que faz os karts eu ganhava um salário pra ajudar a minha mãe tá a minha mãe nunca tinha trabalhado na vida com 36 anos de idade mas pegou a pensão ou uma pensão que o seu pai devia ter ou nem nada eles quebraram acabou de falar eles quebraram mas a pensão porque não deixou de aposentar na carteira nada nada carioca nada não teve alguma coisa mas uma hora você tem uma ideia aí eu trabalhava na fábrica de kart dava aula de kart porque os caras me davam equipamento de graça o salário dava aula de kart pra poder ganhar uma grana e continuei correndo a minha mãe vocês vão lembrar disso porque assim a minha mãe durante 12 anos trabalhou pro Julinho Pinatari a minha mãe se bobeasse ela era a a financeira do Love Story caralho que do caralho minha mãe trabalhava das 8 da noite às 6 da manhã durante 5 anos a gente não se cruzava imagino ela dormia de dia o Julinho precisava de uma pessoa porque caixa de boate é foda então vai botar precisava de uma pessoa de confiança minha mãe nunca tinha tido um emprego mas a minha mãe era de confiança o Julinho falou vem cá só que o trabalho era das 8 da noite às 6 da manhã é a hora que abria a casa e ela tinha que fechar os caixas dormia de dia é e a gente dois moleques eu 13 e minha irmã 8 nossa 8 puta que pariu e temos que tocar fomos tocando e assim a minha carreira lógico que me deu um foco gigantesco o meu pai me deu uma responsabilidade muito grande de prometer um negócio mas me tirou de tudo de droga porque bicho é isso aqui fudeu né é isso aqui e força né porque eu imagino quantas vezes você ali naquela porra os outros caras tipo ah beleza beleza e você assim mano eu só tenho essa merda não carioca não tinha é o seguinte é isso aqui ou nada sempre me pergunto e se não desse certo não tinha essa alternativa não tem não passa pela minha cabeça não e se não der certo não vai dar certo já deu não vai dar certo mas depois dessa é louco isso né da morte do seu pai quem que foi o cara que te então ajudou a seguir não mas deixa ele vamos aí foi aí o tempo foi 89 90 Rubão pai do Rubinho junto com o Geraldo Rodrigues que trabalhava com o Rubinho também o Rubão falou vem cá o meu pai patrocinou o Rubens quando o Rubens era tava fudido e aí quando meu pai morreu o Rubens falou ó agora é o seguinte vem cá tem que voltar pra escola que legal meu pai é meu pai né como se fosse um pai que legal eu não sabia disso eu sei que vocês são muito não eu sou meu irmão o Rubens é padrinho do Léo e eu sou padrinho do Fernando que do caralho aí o pai do Rubinho então que te chamou meio que fez a figura de pai sim entendeu mas ao mesmo tempo assim tudo bem que é pai mas o pai não me patrocinou não é que por caralho tinha o Rubens lá né entendeu mas me deu a responsabilidade não ganha hein caralho não ganha no meu filho você é meu filho mas não ganha né me ajudou pra caralho eu fazia uma piada mas eu fiz as pazes para caralho eu fiz as pazes eu vi eu assisti as pazes que bom é que a piada vem aí deixa no subentendido da pessoa a gente a gente ele me patrocinou com a Arisco que era o patrocínio da época Arisco sim de Fórmula Chevrolet legal pra caralho mas a história legal é a da fazenda do Ayrton em 1991 o Ayrton foi inaugurar a fazenda em Tatuí e chamou Gujalmin Moreno um pessoal de Fórmula 1 e uns dois ou três cartistas para andar lá para fazer uma corrida de demonstração eu cheguei lá ninguém sabia quem eu era porra nenhuma fiz a pole na corrida caralho aí o Ayrton antes da corrida falou assim aqui quem manda sou eu era a época do Jean-Marie Ballet primeiro vai para último e o último vem para primeiro não sei o que eu falei não se fuder eu era moleque se fuder eu fiz a pole aquela merda de qualquer jeito eu falei então tá bom eu vou largar lá em último mas você tem que largar do meu lado ele falou tá bom mano você imagina o cara é meu ídolo o cara chamou para a porrada aí foi para a volta de apresentação isso tem tem filme a volta de apresentação eu e ele do lado eu me cagando tem isso na internet tem gravado mas isso tá na internet tá no youtube que legal fez parte até do documentário do Ayrton só assiste isso depois que acabou o episódio por favor então assiste lá um pouquinho e volta aí beleza largou a corrida eu e ele passando mas aí veio aquela coisa de moleque vou ganhar a corrida desse filho da puta com certeza de qualquer jeito ganha a corrida você ganhou a corrida eu tenho uma foto eu não posso em primeiro e nem segundo quantos negros tem essa foto fala pra mim tem bastante não, não, não eu tô falando os caras normal na fórmula era um kart moleque do kart aí isso ele virou pra mim no pódio e falou assim cara você é muito bom se um dia você precisar de alguma coisa pode me procurar que não seja dinheiro você pode me procurar conselho eu falei beleza que demais que demais 92 92 eu criei de Chevrolet aqui 93 92 fudido tava fudido novembro 92 tudo a família tudo fudido não aí assim esses anos todos parei de estudar voltei pra escola por causa do Rubão então eu fiz eu tava na sexta sétima e oitava tava na oitava série aí eu já tava trabalhando correndo de Fórmula Ford ganhando uma grande Djalma Fogaça me patrocinou que o pai do Djalma Fogaça pai do Djalma Fogaça meu pai deu o primeiro Fórmula Ford pro Fogaça pro Fogaça correr que demais porque o pai do Fogaça era caminhoneiro também meu pai pegou ele meio que eram super amigos cara esse cara depois que eu passo isso em 83 em 1990 quando eu tava saindo do kart o Fogaça falou vem cá tá aqui ó seu primeiro Fórmula Ford que seu pai seu pai me deu isso aí é foda isso aí é foda até de segurar e me patrocinou um ano o pai dele aí o pai dele morreu também mas o Fogaça é meu um cara que eu tenho muito no coração caralho então assim né um se ajuda e se ajuda enfim é que mundo né cara como que são as coisas novembro de 92 tô dando aula de kart no Cartodro tá pros moleques e não sabia o que fazer porque eu tava a Arisco tinha falou ó o Chevrolet acabou parou de vender molho de alho pagaram você foi com um ano desgraçento filha da puta mas aí minha irmã já tava na escola 92 minha irmã na escola ainda já indo quase pra faculdade minha mãe lá no então já tava dando pelo menos pra a gente não tinha carro eu não tinha carro hein comer um ovo você lembra disso cara você me conheceu eu tinha um ó eu lembro eu nunca mais me esqueço disso pra quem não é de São Paulo desculpa mas tinha o Gallery em São Paulo Gallery do Oliva gente finíssima tinha uma festa eu fui convidado pra uma festa da Felipe Morris isso já corria de carro hein gente e eu me lembro e eu me lembro até hoje que quem a gente combinou de junto Flávio Silvino que depois sofreu o acidente sim o Flávio Silvino que era naquela época ele era o Pica ele era o Caio Castro tá ligado bom beleza eu tinha um gol isso era 92 eu tinha um gol 82 a ar branco gol batedeira gol BX com roda de variante isso eu cheguei no Gallery pra essa festa o Manobrissa falou pra mim o estacionamento é lá sabe você lembra da fila ficava na fila ali o Gan é o lugar mais chique de São Paulo mano eu parei o cara falou primeiro que ele achou que eu trabalhava lá essa cara de Paraíba do caralho puta não do caralho ele falou o seu Gabiru ele falou você vem na festa você tem convite eu falei claro então é o seguinte o seu carro você pode você vai ali deixa lá enfim eu tô no cartódromo você tá falando em 90 anos a gente não tinha celular nessa merda aqui nada desce o meu preparador de kart tinha a preparação era lá em cima desceu no cartão e falou tem um telefonema pra você lá na Arassá que telefonema cara eu tô trabalhando não Nelson Piquet eu falei ah tá bom subi lá falei alô Nelson Piquet toma no cu quem é caralho eu tô trabalhando não é o Nelson Piquet não Tony é o seguinte é o Nelson tem um cara eu conheço um italiano um italiano da Itália da Itália é o Nelson ele fala meio assim o cara ele me ligou quer um piloto brasileiro pra correr lá eles tão fazendo um teste em Roma sexta-feira três horas da tarde só que o teste é sábado e domingo eu falei tá bom o que você quer que eu faça não caralho se vira desligou pô eu pego ligo pro Rubão falei tio seguinte tá acontecendo isso não fala italiano não fala não tá bom compraram a passagem fui pra casa arrumei a mala você vai hoje à noite você chega lá em Roma amanhã de manhã o cara da equipe te pega você vai pra lá domingo à noite tu volta tá bom bate e volta é bonito beleza cheguei lá cheguei meio dia na porra da pista do sábado fiz a mala falei mãe tô indo pra Itália minha mãe mãe tô indo pra Itália vou fazer um teste lá que os caras querem sete pilotos quem quer equipe Tony é a equipe que o Fisichella correu chamava RC Motorsports o Dudu filho do Rubens tá correndo nessa equipe agora esse ano Giancarlo Fisichella que o Otávio Mesquita tem um carro é exatamente lá Jordan desci em Roma o cara tava lá pra me buscar não falava um caralho de Itália não falava nada porra prego nem prego nem prego falava tchau o cara falou tchau falei tchau não acabei de chegar tchau 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 viajei 12 horas pra vir aqui tchau pusão sentei no carro cheguei na pista aí eu cheguei foi prego cala a boca meio dia um hotel do lado vai tomar um banho vem aqui duas da tarde que você vai andar das duas às cinco já tinham testado sete pilotos falei tá bom fui tomei o banho voltei mas moleque aquela época tava bosta que jet lag o caralho não sente nada é verdade puta bola sentei no forma três duas da tarde fiz o banco tá bom tá bom a pista nunca tinha visto o cara falou dá três voltas aí para prendi a pista dei três voltas saí saí falou agora você dá cinco voltas na quarta volta o cara que na época não tinha rádio bosta nenhuma plaquinha parei o cara falou desce falei puta caguei caguei desci o pater tava comigo que é um amigo nosso que o Rubão pagou pra ele porque falava italiano aí o cara falou vem cá daqui o contrato quero que você assine o contrato como assim você virou um segundo mais rápido que todo mundo aqui em cinco voltas falei tá bom legal que tesão eu não tenho um puto eu não tenho dinheiro eu não posso te pagar mas se eu não me pagar nada eu não tenho casa eu te dou onde morar comida só não vou te dar salário falei foda-se então eu vou voltar amanhã domingo eu vou voltar pro Brasil quando que eu volto não 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 o senhor não volta o campeonato começa daqui dez dias mas cara eu não tenho roupa e roupa a gente compra umas roupinhas bom beleza fui morar na oficina peraí não te deu casa caralho não me deu oficina sim deu um lugar pra morar então na verdade a oficina a banheira a banheira não me deu mas gente a oficina vamos pensar que é a oficina do Zezinho ali é uma puta oficina mas eu dormia tinha um quartinho não eu dormia na sala a sala dele tinha uma tv banheiro chuveiro e tal lá embaixo tinha uma cozinha essas oficinas tem refeitório que o pessoal almoça lá você traz a comida de casa e tal e eu dormia num colchão no chão não mas você ligou pra tua mãe e falou o que cara vou ficar na Itália obrigado mãe fui contratado do caralho porra a minha mãe porra vai essa época não vou ganhar nada mas fui contratado foda-se que legal aí eu morei na oficina 3 anos eu dormia num colchão no chão 3 anos mano fiquei na Itália 3 anos colchão no chão ele chegava o negócio era o seguinte na época que eu fui eu tinha 17 eu não podia guiar não tinha carro tinha nada a oficina era num lugar meio remoto os caras me trancavam na oficina 6 da tarde quando eu ia embora e abria 7 da manhã eu tinha um telefone se eu precisasse de alguma coisa tinha comida um videogame lá nem fudendo e aí quando ele chegava o negócio é o seguinte 8 da manhã quando ele chegava eu tinha que ter tirado minha cama de lá porque era a sala do cara o cara ia trabalhar sim eu passava o dia na oficina puta melhor melhor aprendeu pra caralho aprendi a falar italiano em dois meses que eu não tinha ninguém pra falar português e fui pras corridas corri aí esse cara uma corrida antes de começar o campeonato de Fórmula 3 a equipe tinha sido campeã um ano antes eu ia ser o pica a equipe foi suspensa do campeonato italiano que legal porque o dono da equipe italiana brigou com o cara da federação o cara falou então to teu cu tchau aí o cara veio pra mim e falou fudeu fudeu o que fudeu tem que voltar o Brasil fudeu puta chorei pra caralho o cara falou não mas quer saber eu vou te ajudar a minha equipe a minha equipe vai correr na Alemanha mas eu já arrumei um cara pra pagar mas esse cara tá pagando tanto dinheiro que eu vou fazer o seguinte vem cá vou te levar pra uma equipe de Fórmula 1 porque era Fórmula Chevrolet que era pré Fórmula 1 essa aí que vem a história e você vai correr lá eu vou pagar foi lá uma equipe italiana na mesma cidade em Monza eu continuei morando na oficina dele fui correr pra essa equipe que é a Tatos que hoje faz todos os chassis da Fórmula 4 eu que desenvolvi esse carro há 20 anos atrás aí fui correr de Fórmula Opel cheguei lá com 5 corridas já começando o campeonato mas elas eram preliminares da Fórmula 1 o cara falou você tem dinheiro pra 5 corridas se vira pau no teu cu e é isso mostra o que você sabe é isso que eu vou fazer pra você se o cara da outra equipe quiser te contratar beleza última corrida a minha quinta corrida primeira corrida fiz um pódio em Spa segunda corrida fiz um terceiro bom enfim era a décima corrida do ano que era sempre rodada dupla eu era quinto no campeonato na frente de todos meus companheiros de equipe Hockenheim fiz a pole sábado minha última corrida era a quinta corrida que o cara tinha pago Rubens já tava correndo 93 isso o Geraldo chega pra mim e fala assim o Ayrton tá te chamando lá no paddock que ele quer falar que você te dá parabéns na pole e tal ele me deu uma credencial que essa Fórmula 1 a gente ficava num paddock diferente bom não cheguei lá naquele motor me dá maquiagem com aquelas portas nave entrei o Ayrton porra e aí tímido pra caralho fez a pole que do caralho lógico que ele lembrava quem eu era e aí como é que tá eu falei puta aí tô do caralho mas essa aqui essa é a minha última corrida eu fiz a pole e tal mas a equipe não tem mais grana e os caras não vão me contratar porque eu vou embora que merda eu vou embora puta que sacanagem beleza falamos lá 10, 15 minutos tchau voltei pro caminhão tô no caminhão com o dono da minha equipe meu engenheiro que os caminhões lá tem escritório dentro porque você fica com isso sim, sim bate na porta 15 minutos depois a gente abre a porta quem é ele vai lá e se apresenta o Ernesto meu nome é Ayrton Senna como se falou não sabia quem era ele falou não só vim dar oi vim dar parabéns pro Tony mas eu queria falar com você aí o cara falou prego falou eu só quero falar uma coisa antes de eu ir embora tá vendo esse moleque aí esse moleque aí é melhor que eu você devia contratar ele virou as costas e foi embora puta que pariu o cara me contratou em 93 em 94 em 95 eu corri pra esse cara o cara pagou tudo pra mim caralho caralho e em 94 ele morreu e morreu caralho e aí começou aí vem os Estados Unidos que é outra história mas por que que o Piquet me arrumou um emprego olha que foda e o Senna segurou o meu emprego porra toma no cu puta que pariu só os dois mas é fratinho não mas eu sou um cara de sorte é o cara de sorte é bem suado é é é mas que bom é porque você é um puta cara gente boa assim eu sou muito grato você me conhece você me conhece pessoalmente vocês são meus amigos faz tempo todo mundo fala pô você é simples cara eu sou você se fodeu irmão a real é sabe por que Tony a pessoa olha o teu milhão lá da corrida é natural caralho um milhão mano eu tô dormindo no chão três anos meus amigos indo pra boate brincando de gol GTI cadete GSI painel digital você passou na carne de máquina de carne moída três vezes três não mais não não assim mas porra porra bicho tinha tudo pra dar errado não eu tinha tudo pra ser carioca eu com três anos de idade me botaram na mão eu com três anos a minha mãe não tinha tempo de cuidar da gente tá certo ela tinha primeiro que trabalhar pra sobreviver então eu podia fazer o que eu quis eu era um adulto com 13 anos se eu quisesse fumar maconha eu ia fumar maconha se eu quiser eu podia fazer o que eu quisesse se eu quisesse roubar e fora a coragem que você teve na sua vida isso que é uma coisa que eu tento usar muito com os meus filhos porque a base da minha família até os meus 13 anos me ajudou muito sim então isso é super importante a gente que tem filho né adolescência porque assim valores né cara minha mãe nunca casou de novo carioca meu pai foi o amor da vida dela eu não sei se eu eu amo a minha mulher mas eu não sei se eu faria isso ninguém vive sozinho eu falo pra ela mãe nunca mais usa a aliança do cara pendurada no pescoço são outros porra a minha mãe eu perdi meu pai esse ano e ela usa faz tão pouco tempo mas ela usa a aliança dele então esses princípios e nem estavam juntos hein é esses princípios foram muito foda foda né velho é mas essa coisa uma família é a base de tudo é o que eu falo eu falo e vou cansar de falar isso dane-se cara é legado legado é foda o teu pai te deu te deixou com 13 anos ele botou uma puta responsa se for pensar pensa que ele plantou um legado sim mas ele sabia o que ele tava fazendo é ele sabia sim mas o legado de assim é cara vai nessa porra e imagina um moleque de 10 11 anos o pai é tudo então se ele tá lá apostando em você porque ele viu o negócio meu pai era meu herói hoje em dia caralho olha o meu filho olha o Léo que tá crescendo um filho que chega pro pai vai ver uma corrida em Interlagos porra é o melhor pai do mundo eu gostei dessa aí eu falo porque você gostou caralho você nem sabe o que é você nunca viu isso cala a boca é teu aniversário é você não vai pô o cara foi lá e falou cara vou dar um card pra esse moleque ó a benção que o pai fez e tem mais porque eu acho que na vida teu pai tinha uma sapiência que eu admiro e hoje como pai eu procuro transmitir isso pros meus filhos nunca obrigue um filho teu a aprender aquilo que ele não gosta exato ele viu que você gostava ele falou eu vou na verdade assim meu pai era meu herói eu vi que meu pai eu acho até inconsciente eu vi que meu pai gostava tanto que eu queria mostrar pro meu pai alguma coisa de provar pro pai pô ele me deu o card agora eu vou mostrar pra ele que isso aqui e assim eu acho que começou porque com oito anos de idade dá pra falar puta eu quero ser o piloto eu tinha puta noção é o Ayrton Senna caralho não mas é aquela coisa de é muito legal que hoje eu vivo isso nos meus filhos eu vejo o Léo a gente foi jogar beat tênis né Leonardo puta que pariu fui dar uma moda do pai foi lá entre a areia do cu vai lixo o cu de areia sai areia suspensão do cu o ovo rala na areia na perna puta desgraça eu fui cagar depois eu fui passar o papel parece que ele lixou tive que tomar banho não tem nada nada com areia legal puta que pariu mas aí eu vejo porque era a mesma coisa eu vi ele jogando aí uma hora ele dá uma olhada pra ver se você tá olhando meu pai eu era assim também eu fazia uma coisa olha pra frente caralho você tá olhando pra mim olha pra pista filha da mãe é isso mesmo entendeu mas é rápido olha o que chegou o Tony é rápido mas o Food é mais rápido cara chegou faz algum tempo não é pra você não o Food é mais rápido mas a história tava tão boa não mas vamos continuar vamos continuar caralho aí vamos lá o que que chegou por que que o Tony Cana chegou aqui ó number one chicken rapaziada number one chicken que nós pedimos pra nós é a promoção da semana pro Food pra você que é primeiro usuário primeiro pedido nunca usou o iFood veio dois veio mais aqui ó caralho no seu primeiro pedido do iFood essa semana number one chicken bola por 99 centavos é sério cara é demais baixou o aplicativo é isso aí vai usar o iFood pela primeira vez pede o number one chicken vai falando aí que eu vou comer foda-se come Tony come pede o number one chicken por 0,99 é só no iFood cara não vai pra outro canto que você vai se lascar vai pagar mais caro vai demorar pra entregar vai ser uma desgraça é só no iFood é isso aí entendeu o iFood é maravilhoso é muito legal aproveita que é o app mais amado chegou rápido aqui porra hoje tá meio chuvoso aqui em São Paulo tá frio do caramba eu queria mandar um abraço aos nossos amigos colaboradores estão aí na motoquinha aí rapaziada pessoal de bicicleta esses caras vou te falar esses caras aí um abraço pra vocês os caras chegam com um sorriso no rosto rapaziada nota mil parabéns vocês são demais pode comer mesmo lógico pode comer você aguentar comer os dois que por assim se eu aguentar você é um cara fitness vou comer os dois obrigado iFood vai dar vontade no banheiro de cara não é por cada comer que eu como e cagar ó quem que tá aí é da tua rapaziada aí bom meu filho o Léo o Fubá o Márcio que é meu amigo Márcio Márcio amigo do meu pai que Márcio mora no formó acho que eu conheço o Márcio mesmo tempo eu conheço o Tony né Márcio o Fubá meu amigo eu chamei de Fubá mas ele é meu amigo há 39 anos só me conhece desde os 8 passou por e o Barretinho que cuida da minha live lá na Twitch barretinho porra tá ligado é o seu é o meu tudo lá é o cuida de tudo cuida do chat é o administrador faz tudo é o ADM é o ADM e um abraço ao nosso amigo que tá aqui Juan Pastor pastor é gênio nosso grande amigo o Juan Pastor trabalhou com a gente no Pânico conheço o Pastor desde 1900 e bola João Pastor obrigado pela presença querido amigo do Juan Pastor trabalha na Record TV lá com o pessoal do Domingo Espetacular obrigado pela visita eu vou com saudade de você foi nosso produtor no Pânico quantos anos Pastor? seis anos ficou com a gente lá desgraça desgraça hein Pastor puta vida que miséria na sua vida o homem dos quadros aí também o Ricardão porra o Ricardo o Ricardo me deu um quadro já postei lá mas pode trazer puta postou traz aí olha o quadro aqui o cara vem da entrevista e ainda ganha presente caraca e essa aí tem que chamar o Lance Stroll pra levar no avião dele hein caralho olha que coisa mais linda olha só peraí aqui bola aqui aqui ó aqui ó aqui bola carai velho aí ó meu primeiro carro da Indy certificado meu primeiro carro da Indy que bonito hein brother o Ricardo é foda feito ó pintura bacana lindo vai ficar num lugar especial lá em casa é dá um dá um dá um arroba dele do homem dos quadros arroba Ricardo barbura é isso aí cada um rbarbur.art 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 ponto arte rbarbur.art cara manda muito bem você gosta aí de automobilismo tá vendo Tony não tá bom demais é mais em automobilismo né brother é o foco o foco é automobilismo então se você gosta do Tony Canaan ele faz o customizado e vó copo do Tony pra pegar a coca ah o copo do Tony cuidado com a vó que já dá uma pegada no seu ovo fica marcando eu queria mandar um abraço também manda a barra eu queria mandar um abraço puta frio deixa eu ver aqui a rapaziada meus amigos queridos hoje eu tô aos amigos da AutoStar tá da Volvo queria mandar um abraço eu tô fazendo um teste Tony eu queria falar sobre isso eu tô fazendo um teste drive deixaram comigo acabou de chegar no Brasil a XC40 elétrica 100% elétrica eu falo aqui no programa o carro roda até 400km elétrico capacidade é do caralho meu irmão sensacional então eu queria mandar um abraço pro primeiro meu amigo Michel Fabinho meus queridos amigos da E olha que é bonito o carro Maurício Portela Fabinho o Bio Portela corre comigo também corre comigo também na né Fábio e Sidney da AutoStar Volvo né e ao Michel o grande Michel Michel é meu irmão e ele é libanês legítimo também do Líbano do Líbano do Líbano grande Michel então eu vou mandar um abraço aos meus amigos aí da AutoStar que eu não sei se ele trabalha ainda mas também mandar um beijo pro Júnior da Volvo da fábrica é isso aí e o Fabinho o grande Fabinho da Volvo cara eu tô amando o carro 100% elétrico é uma grade sensacional o carro eu não tô acreditando e o que anda a bola deu uma acelerada aqui é bom assusta né quantos cavalos tem um carro 400 400 o carro elétrico de arrancar não tem jeito é isso a pergunta agora é impressionante então a pergunta que não quer calar Tony é dá pra você dar minha Coca-Cola eu ia beber olha que louco é dele eu ia beber eu ia ter cospida já dentro aí não vai comer não a pergunta que não quer calar é o seguinte é devolve dá um golinho aí dá um golinho aí por favor a pergunta que não quer calar Tony é você acha que o carro a combustão em fórmula vai acabar? não nunca vai acabar? você acha? esquece em fórmula? eu não acho que vai acabar carro de fórmula tipo corrida fórmula 1 só vai ter elétrico é não vai ter mais também acho que não e não acho que vai acabar aqui também também acho que não você acha que não? cara assim pode diminuir hoje em dia porcentagem o carro elétrico pode ser sucesso enfim em corrida por exemplo você vai ver já tem a mistura por isso que a gente tá fazendo os híbridos tal não vai ter nunca vai virar 100% elétrico na minha opinião carro de corrida você acha que não? por quê? você já andou no Fórmula E ou não? nunca mas tem o nosso amigo lá anda pra caralho de graça tá lá puta como esse cara é bom velho o Lucas de Graça ele anda ele é fenômeno na Fórmula E eu acho que vai eu acho que acabar também e ele falou o que? o que é rapaziada que anda no carro? ele é em pró 100% que ele tá lá ele é um cara que ele tá envolvido em tudo que é elétrico é bicicleta é patinete eu acho do caralho eu sou velho eu sou Petrohead né irmão eu acho que eu andei no carro é demais é muito legal mas bicho você tirou o barulho você tirou a alma do carro eu acho que é questão de costume tirou a alma da porra não tem nada mais gostoso que um velhoitão gritando claro que é gostoso o barulho mas cara eu sou fã das inovações eu também sou fã não é isso mas não tem cara você pega a Fórmula 1 os V12 passava Nagelman aquele barulho repiava o seu já nem tem mais né não repiava o seu cu de um jeito é a Fórmula 1 hoje passa a Fórmula 1 eu juro eu juro quando eu fui eu fui Interlagos também na última corrida que teve aqui em 2019 né novembro de 2019 não barulhinho sem vergonha cara eu juro o barulho é assim fum 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 eu vou comer cara tá bom eu tava no boxe lá da Willis tá passando fome seu pai eu fico puro desculpa eu não jantei tá bom tem mais sanduíche me zoa a bola tem mais nove e quarenta da noite você deu sorte eu não jantei sorte porque aqui o Etiópico ele vem aqui irmão o Gotino dando entrevista ele com a faca quase cortou a mão do Gotino pra não deixar o Gotino comer não ele chega aqui esfomeado mas que nem um desespero não fica a vontade que hoje eu comi bem puta milagre não é isso porque eu venho da TV direto numa correria danada eu não almoço eu não tô de sacanagem eu almocei sem sacanagem pedimos number one chicken pra você irmão hoje foi do chicken que na verdade eu adoro juro que eu adoro o Léo como o Jacalão antes de São Paulo disse que é boa é só frango é o KFC não 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 é uma de sanduba também é chicken filé bom demais meus filhos só vão lá eu adoro eu vou lá eu como lá direto vou tirar a cebola senão vai dar um bafo pode comer não veio não veio mas se tiver cebola vai bafo pra que? você vai beijar alguém? os peidos depois é foda como é que eu vou fazer aqui? pedalo e pedo mas vamos lá eu assim eu acho eu tava aqui eu brinco com bola que eu sou muito a favor da tecnologia da mudança do carro elétrico e tal eu falo isso pro bola aí eu peguei o carro mostrei pro bola que hoje ele deu um rolê acho que a cabeça ele tá em choque eu já tinha andado em carro elétrico mas você ficou meio em choque com esse carro o carro é legal o carro é bacana e a autonomia aí agora eu acho que as outras gerações vão assimilar isso não vai ter essa paixão esse romantismo com certeza as novas sim as outras gerações é que eu falo eu sou Petrohead não adianta não também acho que não você acha que a Ferrari não vai desenvolver um carro elétrico em forma 1 não eu acho que vai não forma 1 elétrica eu acho híbrida belê elétrica não eu acho que vai ter eu acho que não eu não sei que vire 100% 100% elétrico e eu acho que isso não vai acontecer eu também acho que não eu não sei porque na minha cabeça eu acho que na minha cabeça eu vejo mas eu também acho que pode ser maluquice minha tem que ter um motorzinho eu vejo todo mundo elétrico eu vejo eu acho que o motor combustão vai ser uma coisa que todo mundo fala nossa senhora eu acho é uma é as montadoras estão banindo né então mas é porque é tão mais prático e a tecnologia anda tão rápido prático eu não sei agora com não mas agora com essa com o advento aí do nióbio né o nióbio as baterias vão durar mil quilômetros aí maravilhoso entendeu pode até acontecer mas vai demorar muito porque a gente não tem a estrutura mas a estrutura é faz mil quilômetros só que tudo bem você quer como é que é onde você carrega a porra não mas carrega em 10 minutos brother eu sei já carrega hoje em 10 minutos eu acho que aqui é os Estados Unidos não mas lá também e lá tem pra caralho irmão tem qualquer lugar pra caralho qualquer aeroporto tudo não é o que eu tô assustado é a rapidez da mudança é isso que eu tô falando por exemplo eu te falei tem um negócio que você conecta ali em 10 minutos você carrega eu não tô achando tão rápido 10 minutos não não porra não isso super caga o advento aquilo em lá você pega lá mesmo lá um Tesla é um carro caro nos Estados Unidos não é um carro considerado barato mas é o mais cobiçado né entendeu não sei também se é o mais cobiçado é o iPhone mas é um carro caro aqui no Brasil é um absurdo tem algum motor importação independente é mais de milhão mas peraí vamos lá Tesla tem carro a combustão não entendeu o que eu tô querendo dizer papai não mas eu não entendi o que você quis dizer é uma empresa que já nasceu foda só faz carro elétrico lógico já nasceu elétrica então tipo assim ela já nasceu mas não é um carro feito pro povo mas vai ser aí você que tá dizendo vai ter o Tata lá o Tata Motors vai fazer porque vai custar barato vai ter muito é isso que eu tô querendo dizer sim você tá prevendo isso prevendo não isso é normal acontecer Tata Motors não tem carro elétrico mas vai ter sim você tá dizendo em corrida eu acho difícil eu também acho também acabar tudo elétrico esquece tudo bem o lobby do do tio lá como é que é o nome do tio que faz o lobby não o tio dos Estados Unidos o pica do petróleo lá como é que é o nome dele lá o das antigas olha lá o Bush não o Rockefeller o Rockefeller o Rockefeller olha como é que essa coisa de lobby é foda o papo agora foi um puta papo mas enfim pega mais três sanduíche pro Tony tá bom tá bom ele tá meio sem fome o o Rockefeller olha só ele é o cara era o rei do petróleo nos Estados Unidos e antes da energia elétrica antes da energia elétrica ele ganhava bilhões porque ele que vendia o que era querosenezinho da luz da galera tudo é iluminada querosene e quem fazia o querosene o cara o que que acontece o Tesla né o Tesla junto com o banco se não me engano Nikola Tesla isso junto com JP Morgan acho que era o banco que bancava não lembra e criaram o general general elétrico caralho que teve o outro doido lá o da lâmpada queimou a cidade inteira queimou Nova York lá o Thomas Edison que inventou a lâmpada eles se odiavam o Tesla sim sempre brigaram era corrente contínua e corrente alternada que tá aí olha só o Tesla inventou bagulho que tá aí até hoje você vê que a luz elétrica é a mesma coisa tudo ele inventou o Tesla inventou coisa pra caralho não mas eu tô falando assim que tá no dia a dia de todo mundo sim tá na tomada é a mesma o Tesla foi fodido a tecnologia da energia elétrica é a mesma não mudou e o cara mas voltando ao negócio do lobby o que esse cara lutou contra esse maluco pra não ter energia elétrica pra continuar mas é óbvio vai lutar igual o Brasil senão ele ia vender muito menos petróleo por que que o Brasil não tem trem todo mundo fala por que o Brasil não tem muito trem aqui não tem trem porque é uma bosta não 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 por que não tem trem por causa do lobby dos pneus cara do látex é mesmo é a indústria do pneu tudo bem mas um trem pô não vai vai deixar de vender 20 pneus caralho que 20 pneus bola tá louco quantas carretas hoje rodam porque não tem não tem trem no Brasil nos Estados Unidos tem trem e vende pneu pra caralho sim mas mas o lobby do pneu pô o lobby é foda o lobby manda no mundo é uma desgraça enfim não quero falar desses papos aqui não quero falar de corrida é que eu esperei o Tony Correta tava falando pra enrolar pra ele não falar de boca cheia por isso que eu tava nesse papo temos que chegar como você foi pra Indy calma Tony por que você não foi pra Fórmula 1 já que você tinha um padrinho como o Ayrton Senna que falava que era melhor que você que você era melhor que ele porque em 95 quer dar um tempo pra comer ou não quer mais um pergunta eu já perguntei tem mais aí já vou cagar já deixa com ele não eu tenho lenços umedecidos na mochila tem uma palma cheirosa 95 era um ano que eu tava correndo de Fórmula 3 e na época tinha Fórmula 3 Fórmula 3000 e Fórmula 1 certo aí chegou em setembro de 2005 aí eu já tinha patrocínio da Felipe Morris peraí setembro de 2005 95 buraco negro nos últimos 10 anos setembro de 95 de 93 a 95 a Felipe Morris virou meu patrocinador pessoal que era a grana que eu ganhava mil dólares por mês mil dólares mil dólares por mês que era pra eu ter uma grana que eu ajudava eu dava metade pra minha mãe aqui no Brasil mandava quinhentão pra cá morava na oficina não precisava de bosta nenhum com quinhentão lá pra mim você morou lá no italiano contratava umas a empregada da equipe era de graça é igual a avó ela tinha 62 a avó é de graça também ela tinha 62 anos pelo menos primeiro mês ela era velha segundo mês o terceiro mês era mó gata pelo menos um boquetinho devia ser suave ele não tinha dente apolou fechou o olho peludo guardava uns 500 dólares sabe quem tem um menininho que tem um cachedinho coitada essa tia não tá ouvindo nós essa tia deve estar com meu pai lá tá louco porra tadinha aí setembro de 95 a gente discutindo o que vai fazer mas pra ir pra 3 mil precisava de sei lá um milhão e meio de dólares dinheiro pra caralho aí eu recebo um telefonema do presidente da Audi da Itália dizendo o seguinte pra quem é motorhead assim que nem bola vai lembrar na época os Audis entraram pro campeonato de turismo com o Audi 4 que era 4x4 grava tudo ali aí o cara chegou pra mim e falou assim era um absurdo quero conversar deixa eu conversar com você passa aqui no escritório beleza peguei o o cara da equipe me largou lá no escritório em Monza mesmo você tem um cara que falou assim o Pirro Emanuele Pirro vai correr na Inglaterra e a gente precisa de um cara pra correr de turismo aqui na Itália com o Audi ok não então a gente quer te contratar eu vou te pagar 500 mil dólares por ano puta que pariu já esquece a tia o boquete da tia já era 500 mil dólares por ano vou te dar uma casa pra você morar e vou te dar um RS4 pra você andar nossa eu andava de bicicleta eu morava na oficina e ganhava mil dólares por mês puta que tinha a chupeta da velha mano eu saí de lá e falei assim ou essa é pegadinha é não é possível porra peguei pro Geraldão falei Geraldão 500 mil dólares pra mim um ano daquele salário já tava bilionário nunca mais certeza me fudendo certeza passa beleza manda o contrato vamos aí tem que botar pra advogado o cara passou dois dias mandou o contrato aí manda pro advogado demora três dias nesses sete dias o presidente da Felipe Morris me liga e fala assim o seguinte daqui do Brasil da América Latina o Richard Sucre junto com o Peter a gente tá criando o Marlboro Brazilian Team que é Emerson Fittipaldi falecido André Ribeiro que Deus tem que ele correu lá Gil de Ferran Gil de Ferran aí era Roberto Moreno e a gente Walter Salles Walter Salles e a gente quer você e o Edio falei pra quê? pra ir correr nos Estados Unidos que o Emerson tava correndo de Penske o André foi pra Tasman que é esse carro que a gente acabou de mostrar que foi correr um ano antes que eu que ele ganhou o grande prêmio do Rio de Janeiro eu lembro eu tava lá eu tava no ano seguinte eu tava transmitindo eu lembro que foi a primeira corrida do Oval do Rio e ele ganhou eu fui no ano seguinte que acho que o o Michael André ganhou seu amiguinho chupa aí eu falei não, tá bom mas você quer o que? eu falei o seguinte esses vão de Indy você e o Edio a gente tem a melhor equipe de Indy Lights que era a Fórmula 3000 cara né da Fórmula Indy nós vamos fazer um teste com sete pilotos e desses sete nós vamos pegar dois e a gente vai bancar dois anos de Indy Light o primeiro ano pra aprender o segundo ano pra ser campeão se for campeão tinha um prêmio de incentivo da Indy Lights de 100 mil dólares que na época era uma puta grana e mais os motores não sei o que pra você correr de Indy eu falei tá bom mas você tá me garantindo que eu vou correr de Indy Lights ou você tem que ser campeão não, não, não ele falou não, não você tem que ir lá fazer o teste entendi e dos sete que vão estar lá só vão dois é, eu falei mas Richard e você com 500 mil dólares esse é um cara que eu tenho contato até hoje que eu nunca mais esqueci mas Richard mas isso não tá nada garantido tá aqui ó olha o meu contrato zero garantido 500 mil dólares blá 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 aí ele falou assim um caso e RS4 você tá louco não, eu queria mandar você tá louco faz, faz pega um cigarro acende e foi no topa filha da puta aí foi a suspensão no lugar ele falou ó Tony senta aqui vamos conversar pensa que até hoje é onde você chegou na sua vida tal blá 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 isso é uma puta oportunidade e se você acredita em você e no seu potencial eu falei Richard eu entendo 500 mil dólares puta que pariu RS4 na tua cabeça não vou trabalhar mais na vida então tá eu entendo o que você tá falando se você não conseguir ser um dos dois melhores a gente vai patrocinar um terceiro piloto com metade do orçamento numa outra equipe mais bosta na Indy Lights que na verdade acabou acontecendo que o Gualtinho foi correr lá a hora que eu contar a história vocês vão entender só que você vai precisar arrumar a outra metade só que na vida risco tem que correr risco e você morando na oficina e o caralho se fodendo pra caralho eu tô louco três anos morando dormindo no chão com o Playstation jogando no videogame na sala do tiozinho enfim a Aldi mandou quinhentão imagina tua cabeça né irmão aí eu falei quer saber foda-se vou embora não falava zero de inglês não sabia falar hello o Itália não tava bom mas um inglêsão cheguei lá pro cara da Aldi e falei obrigado o cara ficou dez anos sem falar comigo nunca mais falou comigo não entendeu nada obrigado como obrigado não quer que melhore alguma coisa ainda falou tá muito barato não quero vou embora pros Estados Unidos beleza falei não peguei isso ali em dezembro o teste ali em dezembro em Phoenix cheguei lá sete pilotos eu, Walter Salles Hélio Castro Neves aí um monte de gente pedi pro Rubens falei Rubens eu não sei falar um caralho de inglês o que que eu faço pra pegar o Rubens pegou uma folha sulfite escreveu lá é oi hello tô com fome I'm hungry onde é o banheiro where's the bathroom obrigado tem que eu levei essa merda e fui assim porque na época não tinha essas tradutores não tinha curso ou você se vira cheguei lá o Gualtinho puta o Gualtinho dez foi me buscar no aeroporto ele era carioca carioca mas eles moravam na Inglaterra é o Gualtinho falava inglês que morava na Inglaterra eu falava italiano porque eu morava na Itália e o Gualtinho foi meu tradutor falava italiano porque eu morava na Líbia na Líbia é o Gualtinho que filha da puta agora se foder o Gualtinho foi meu tradutor pro engenheiro toda vez que eu entrava no box porque aí o que aconteceu dois carros sete pilotos quinze voltas cada um mais rápido mais rápido desculpa qual o circuito? em Phoenix no Arizona onde o Senna andou de Indy quando o Emerson convidou ele lembro Firebird East chamava beleza sentei no carro mandei a bota fui mais rápido o Hélio foi segundo o Gualtinho foi terceiro ele foi o Gualtinho para a etipe satélite caralho aí a Filipe aí em 96 corri de Indy Lights com o Hélio de companheiro eu fui campeão ele foi quinto 97 eu fui não desculpa eu fui vice campeão ele foi quinto 97 eu fui campeão ele foi vice nós dois subimos para a Índia naquele ano em 97 e nunca na tua cabeça passou Fórmula 1 então assim eu entendi que o seu pai fez o pedido então aí não é essa para responder pintou esse negócio da Audi esse negócio de Fórmula 3000 de um milhão e meio de dólares nunca ia arrumar aí veio aquela coisa eu tenho que sobreviver eu vou viver do automobilismo o sonho de Fórmula 1 do caralho mas se não vai acontecer eu preciso eu tinha na minha cabeça que eu ia ser um profissional do automobilismo se eu fosse correr de kart e ganhar dinheiro para mim estava foda não era Fórmula 1 era automobilismo o sonho era mas quanta gente tem sonho que não realiza nunca claro tá certo mas aí veio a Indy que era um negócio que eu assistia com meu pai que meu pai fez eu prometer para ele porque eu falava do dinheiro dos carros e o caralho que um dia eu ia ganhar o cara fez na cama dele lá quase morrendo falando que eu ia ganhar Indianapolis para ele um dia aí cara caralho irmão pintou a chance imagina a hora que você ganhou a tua cabeça onde foi parado puta bola mas é foda essa história porque assim 98 fui correr de Indy na época a Indy teve uma os donos da categoria eu tinha um brigado eu lembro e aí foi a IRL e a Jump Car que problema a bosta aí eu corri de 98 a 2002 mas por que isso caralho que merda briga de rico briga por causa de grana meu pai mano que o teu o Dan chega o Lance Stroll compra os dois fala cala a boca cala a boca o dono de Indy foi o que aconteceu com o Penske hoje comprou todo mundo foda-se agora acabou essa merda o Tony George era dono da pista de Indianapolis certo e aí tinha os o Paul Newman Paul Newman o Carl Haas os caras eram donos de equipe criaram um atrito no inverno o Tony George que é um cara que tem uma puta grana e dono de Indianapolis que é a pica das corridas que sem Indianapolis é uma bosta falou quer saber vocês vão tudo pro inferno aqui não vai correr aqui não corre e eu vou montar minha categoria comprou 20 carros falou pra 20 vem cá vem cá vou pagar pagou pra todo mundo no primeiro ano caralho fez as 500 mil acabou acabou com o automobilismo acabou com o automobilismo porque aí dividiu aí enfraqueceu foi aí que a NASCAR exatamente que a NASCAR não era nada a NASCAR não era nada naquela época é a Indy 95 porra eu lembro que o Nigel Mansell correu na Indy caralho exato Nigel Mansell exato lembra do Nigel Mansell piquei correndo na Indy virou pira bateu no muro os pés virou pra trás até hoje anda puta panca puta panca que ele deu aí a minha primeira oportunidade de correr Indianapolis eu fui pra Indy em 98 foi em 2002 porque aí as categorias juntaram não na verdade ainda não na verdade a Honda eu era piloto Honda eu era o queridinho da Honda Senna e o cacete e aí a Honda resolveu que ela ia sair da kart e ia pra Indy que é a IRL e falou você é o meu piloto e eu vou te colocar pra correr na Andret eu só corri nas equipes pequenas que na época eu fui correr de Indy não é que eu cheguei na melhor equipe o cara me fodi já fui correr nas equipes mas fui novato do ano em 98 em 99 ganhei a corrida com aquele carro do McDonald's pra quem conhece meu carro inteiro do McDonald's tava escrito drive-thru do caralho e o Ronald o palhaço dele o palhaço com o Daniel Vermelho não fiz que você fez essa foto com o Ronald assim eu orguei o Fórmula Indy no drive-thru fez a propaganda pegando veio o pacote todo eu lembro que eu ia pros Estados Unidos cara época de Seven você tava em tudo é impressionante e aí cara pequeno pra caralho na altura da geladeira do sorvete mas beleza eu vou fuder ele ainda até o final do programa fica tranquilo deixa o Marco onde você ia tinha foto tua isso é uma coisa muito legal tipo a gente brasileiro a gente é bairrista a gente só torce pra brasileiro a gente só quer saber do Brasil porra eu um cara que é um brasileiro e porra eu tenho uma legião de fãs nos Estados Unidos que nem eu os caras são doidos por que que não torce pro americano entendeu e aí comecei a correr na Indy Indy Anápolis em 2002 bom de 2002 a 2013 bola eu liderei oito vezes consecutivas as 500 milhas eu lembro eu liderei a corrida tem 200 voltas se juntasse todas as voltas que eu liderei até então eu tinha dado mais que uma corrida inteira mais que 200 voltas e sempre dava uma merda eu lembro que eu ficava muito puto dava sempre uma cagada e você saia sempre dava uma merda e você bem pra caralho na frente sempre dava uma merda eu ficava puto e aí porra corria pelas melhores equipes sempre todo ano eu cheguei lá antes de eu ganhar eu tinha chegado segundo terceiro quarto quinto sexto sétimo consecutivamente e nunca tinha ganho tinha liderado o maior número de votos então eu comecei a ser conhecido como um dos putas dos puta pilotos que nunca ia ganhar essa merda bom pra carma e aí o ano que ninguém acreditava porque a gente estava numa equipe super pequena foi o ano que deu certo e foi um puta ano porque aquele ano eu já contei essa história aqui uma história muito legal que pouca gente sabe eu desde os meus oito anos de idade a minha mãe quando eu comecei a correr de kart ela me deu uma correntinha uma medalhinha uma medalhinha com um na verdade era um parecia até um um donut assim uma rosca toda colorida falou filho isso aqui é pra te proteger levou pra beijar lá na Bahia aquelas coisas de baiana e eu sempre usei no pescoço comecei a crescer o pescocinho pequeno não cabia mais pelo menos o pescoço pelo menos quatro filhos então amanhã é feliz amanhã é feliz fica tranquilo esses baixinhos pelo menos a piroga o anão o anão tripé faz um helicóptero helicóptero não do fã eu nunca quis trocar o cordãozinho então eu usava ele no bolso entendi todo mês de maio a gente faz uma ação muito legal a Indianapolis é o mês inteiro é o treino e tal a gente vai no hospital do câncer em Indianapolis visitar as crianças que estão em tratamento e lógico o câncer é uma coisa que é super perto da minha história enfim eu saí da pista um dia super corrido e eu comecei a usar ele no meu bolso porque não cabia mais no meu pescoço do bolso do macacão mas ele porra o macacão acaba o treino vai lavar e tal eu saí da pista correndo que eu estava atrasado para esse evento no hospital tirei o amuleto do bolso do bolso do macacão e enfiei no bolso da calça porque normalmente eu deixava no meu armário nem lembrei esqueci cheguei no hospital começamos a visitar as crianças demos carrinho de presente assina autógrafo é uma brincadeira conta um pouco de corrida uma das enfermeiras que me conhecia porque eu faço muitas ações inclusive hoje eu sou o cara que ajuda nas doações faz todas as coisas de caridade para esse hospital do câncer lá a enfermeira falou Tony tem uma menina que a mãe dela falou que ela é super sua fã só que ela está lá em cima ela teve um AVC dois dias atrás e a mãe soube que você está aqui só que a menina está em coma entubada e o caralho eu falei puta merda e eu sou uma merda para o hospital eu vivi no hospital com meu pai então eu tenho um pavor de hospital eu sei como é trauma puta merda bom subi lá subi lá para conversar com a mãe da menina a Andréia é o nome da menina Andréia Andréia estou conversando com a mãe e eu tenho um hábito coloquei a mão no bolso senti o amuleto cara na hora não sei por que eu falei olha não sei se a senhora acredita nisso minha mãe nós somos do Brasil a gente tem muita crença em muitas coisas religião blá blá minha mãe me deu isso aqui desde que eu tinha oito anos de idade essa história gente foi em 2010 e que a sua filha ela falou que a menina ia ter uma cirurgia no dia seguinte para tentar curar se você acredita uma mãe desesperada você sabe disso é pai lógico bom beleza colocou eu viro até mulher de oficina exato colocou o amuleto no pescocinho no avental lá de operação na roupa fez a operação a menina sobreviveu tinha 13 anos de idade em 2010 passou perdemos contato nunca mais vi nada quinta-feira antes da corrida de indianópolis a corrida é domingo estou no meu ônibus sentado batem na porta o meu relações públicas com envelope mandaram te entregar que porra abri o envelope tinha uma carta botei a mão o que que era a correntinha correntinha uma carta Antônia Andréia faz 3 anos que eu vejo que você está tentando ganhar essa porra e nunca dá certo blá 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 eu estou super bem me recuperei estou indo para o college sensacional puta saudade põe essa porra no seu bolso que esse ano é teu que sensacional ganha a corrida e se você olhar quem assistiu a transmissão depois disso aqui eu desço do carro o cara bota o microfone na minha boca eu puxo o amuleto falando Andréia está aqui caralho que legal caralho que história foda eu estou arrepiado até no bumbum quem assistiu a corrida e quem assistiu tem no youtube você está falando do negócio do meu pai última relargada em segundo 3 votos para acabar a corrida que lá tem bandeira amarela e o caralho eu falei para os caras no rádio ou eu vou ganhar essa porra eu vou voltar as 4 rodas nessa merda ganha uma corrida e a hora que isso eu nem percebi quando você ganha a corrida todo mundo você comemora você vem e se ligou não em vez de eu comemorar assim eu passei ali de chegada apontando para cima é lógico mas eu não percebi isso não é uma coisa que eu pensei mas é voluntário eu passei assim eu fico assim falei caralho eu te falei que eu ia gastar merda o senhor fez o trato comigo no hospital agora está aqui está aqui está pago que foda em Tony porra eu sou teu fã para caralho mais ainda porque o Tony é um cara que eu conheci lá há 22 anos que a gente teve acho que era a Fernanda tua Fernanda a Fernanda a Fernanda manda um beijão para ela o Tony está no Brasil trai não cara isso é uma coisa de novo aqui a gente vai ficando velho ficando emocionado tudo emocionado chora vocês são duas pessoas que fizeram parte da minha vida eu sou eu devo muito a vocês e ao pânico não cara devo sim porque não teve uma vez que eu vim para o Brasil que eu não passei na rádio lá e porra não tinha pauta vai ter pauta foda-se e eu lembro que o Emílio está rico para caralho aí eu só me fodia entendeu mas é verdade de coração mesmo você virou um amigo muito legal uma pessoa a gente culte quem é a gente boa você sempre foi um cara do caralho com a gente e sabendo a tua história mais a fundo você podia ser um puta metidão você era piloto mundialmente conhecido eu lembro que você chegava onde você chegava você brincava com todo mundo e estava cagando é nós como você mesmo me falou que eu nunca ia esquecer você era solteiro ainda enfim você falou cada vez que eu pego um pódio meu nariz diminui nossa eu fico mais bonito agora eu sou companheiro do Caio Castro rapaz mas você sabe você sabe Tony que a gente se conhece há muito tempo e é muito legal ser seu amigo você é uma pessoa que o coração já é dessa porra já se olha já se conecta e tal e assim é muito foda ouvir essa entrevistei você duzentas vezes no pânico olha que loucura eu não sabia e aí vai muito a fundo lá a gente fala muito momento não e toca música aí já perde o fim da meada e vai pro break o caralho eu tinha muita coisa que eu não sabia e o tempo que a gente está aqui à disposição de trocar essa ideia e assim não vou ficar perguntando da vida da intimidade porque você é um cara muito reservado dentro da sua loucura é muito de boa não mas eu não sabia você dispõe tua família você dispõe ninguém eu acho que assim tem que proteger um pouco porque tem muita maldade vocês sabem disso pra caralho hoje em dia os caras pra te xingar é dois minutos eu estou tudo corajoso entendeu tudo macho valente de teclado internet não tem cara não tem nada então é fácil o mundo está muito está muito bom tem muita mudança rodando a tecnologia né velho porra os negócios as empresas estão de cabeça pra baixo está tudo muito louco mas eu acho isso bom eu gosto dessa chacoalhada porque eu não sei responder isso eu não posso ir embora antes de fazer um não na verdade assim o pessoal sabe que eu te acompanho na Twitch o pessoal sabe o quanto eu sou amigo do bola e rolou um papo há duas semanas atrás que os caras querem que eu pergunte pra vocês isso eu acho que o Carioca eu sei que ele vai responder mas eu sei que o seguinte pode fazer não pode lógico eu comecei com essa história e não teve um piloto atirando o Rubinho e o Massa porque são os puta mal acostumado que não falaram que não Toto Wolf pega o telefone certo liga pra você você também sabe pra vocês dois bola Carioca tudo bem o seguinte o da Mercedes o Botas vai sair e a gente está procurando um outro piloto e eu quero que você guie pra mim nós vamos te pagar dois anos de contrato quinze milhão quinze milhões de dólares por ano certo tá certo e pra você vir guiar aqui não interessa que você não guia um caralho foda-se aqui só que você tem que me dar a toba é essa a condição dou na hora então 99% tirando o Rubens e o Massinha que já guiaram a pó da Fórmula 1 estão cagando pra ganhar 30 de dólar todos dou na hora gasto mil pra costurar o cu depois tá tudo certo carioca mas dou bonito dou gostosinho penúltimo lugar na Fórmula 1 amor e vou guiar igual um galo último lugar vou piolotar pior que o filho do chupaco vou guiar igual um galo cego aí ó Barretinho falou pra mim que não guia um caralho que não ia nem foder aí a gente ofereceu um milhão e meio e falou que dá por um milhão e meio eu falei que eu vou ganhar na loteria eu vou dar um pau e meio não aí eu perguntei ele falou que tinha que ser em grana eu falei não mas em grana é foda aí fechou e foi à vista por um milhão e falou que dá tá certo aí cada um tem seu preço o Tony antes da gente entrar no superchat aqui eu queria saber você vai correr de índio mais de 2022 eu tenho mais um ano de contrato de índio só os ovais a Chip Ganassi Racing ganhou o campeonato de novo esse ano a gente tava super bem em Indianapolis onde assiste por favor ajuda o stock continua estamos negociando mas provavelmente e Porsche Cup também com o meu com o Caio Castro feio pra caralho quem quiser ó vamos lá pra quem gosta de automobilismo se Deus quiser acho que já vai abrir pra corrida fala as datas que você vai correr pra galera vamos lá vamos lá só cara esse fim de semana no Velocity acho que ainda não tá aberto ao público não está aberto eu acho que não não tá né agora final de semana da Fórmula 1 eu vou estar correndo de Porsche Cup aqui vai estar aberto ao público que é em novembro dia 13 de novembro no fim de semana seguinte Santa Cruz do Sul você tá de maravilhosa no Rio Grande do Sul que também não vai estar aberto mas aí a gente vem pra São Paulo 500km de São Paulo de Porsche que vocês vão vocês vão estar lá com certeza já vai estar aberto pro público que dia que é? em dezembro me dá a data que eu já prego aqui prego não se você tiver que olhar no celular olha o eu caralho tinha que saber de cabeça porra 5 de dezembro 5 de dezembro 4 de dezembro desculpa 4 de dezembro que é no sábado que a gente vai dar rolê bora dar um rolê pode acompanhar nossas redes sociais que é arroba Tony Canan assistindo a televisão cala a boca a bola na cultura tá vendo você fala pra não falar agora você continua lembrando vai lá filho da puta não falei nada falou você lembrou eu não tô conseguindo começando Roda Viva hoje com o Tony Canan eu não tô conseguindo e o Tony correndo no Roda Viva você fode o bagulho depois 12 de dezembro tem Stock Car que a gente não sabe onde é ainda Tony eu vou lembrar pode deixar que eu mando um convite pra você é melhor lembrar você lembra porra nenhuma você fala pra caralho eu fico esperando igual um mané em casa tem um rabo velho você tem o melhor equipamento de simulador do mundo me dói o cox tem dor no cu eu tô com dor no cu o amortecedor me dói o meu aí fica lá jogando CS catando milho onde que anda onde que eu tiro dá dor na bundinha tá que pariu mas vamos vamos aqui então vamos lá na TV Cultura ano que vem porra muda não caralho eu quero saber Indy na TV Cultura Stock Car na Band Porsche Cup na Band acabou a temporada eu não sei quando é que volta não vai ter já acabou mas eu só vou correr os ovais pra mim é maio junho julho e agosto que eu corro de Indy só são cinco corridas que eu vou correr só e acabou pra mim acabou você não vai nem se o Tony Wolf vinte milhão o cu não volta não calma cara é 46 anos leva não precisa nem pagar só piquei com jeitinho já tá meio frouxo você parece ter 30 anos isso é sacanagem não é meu né o Tony ele não fica velho isso é uma coisa gente é impressionante o Rubens eu não sei se é careca o nosso amigo eu gostaria de saber do chat depois que o Rubens fala que ele parece ser mais novo que eu fala sério não o Rubens tá meio derrotado tá derrotadinho botou o cabelo que nem você tá mais mas ele é um mas ele é um pouco mais velho mas você não muda Rubens dois anos mais velho é 48 então é em dois anos muita coisa pode acontecer impressionante moleque direto e a gente continua minha mulher minha mulher me chama de quinta série e dizem que quanto mais fica velho o nariz cresce né é a única coisa nariz e orelha você tem que mandar fazer um especial não meu capacete é feito sob medida é cortado aqui eu acho eu tive um problema sério com essa porra dessa pandemia as máscaras que botavam minha orelha pra frente caralho imagine só não é mentira se fodeu a orelha pra frente fodeu o nariz grande vou ter que fazer plástica de orelha agora as máscaras que ajusta duas linhas na máscara foda boa legal então no que vem maio TV Cultura TV Fórmula Indie com o nosso amigo Tony Canan você vai comprar mas segue o Tony arroba Tony Canan arroba Tony Canan no Instagram Fórmula Porto na manchete falou os caras que vieram da rede TV então tá bom beleza viu gente tem razão não vamos discutir mais esquece esquece papai vamos lá vamos ao superchat tá tudo bem T Canan é o que T Canan é o Instagram é porque o Tony Canan roubaram como roubar o cara chama Tony Canan de verdade lá na Síria da Síria da Síria da Síria ele pediu pra tirar ele fez antes que eu o Instagram aí eu quando liguei o Instagram contatei o Instagram falando olha é igual o meu os caras foram checar o cara existe caralho e o arroba carioca eu peguei né a mulher tem Canan tem Canan no Instagram tem Canan tem Canan Instagram verificado e Tony Canan na Twitch verificado gente o Tony tá sempre na Twitch todo dia todo dia o Tony tá lá correndo cara a gente fala umas merda lá de madrugada é que eu tô numa correria eu falei dá uma saudade eu até falei barreto outro dia eu entre de noite que de noite eu acabava minha live mandava pessoal pro Carioca é muito bom dava uns ganks os ganks maravilha vamos lá superchat Jonathan Gualdino boa noite bola e Ceará pergunta pro Hélio Castro mentira mentira deixa de ser filha da puta vamos trazer o Helinho o dia aqui vamos cara eu não conheço eu não conheço o Helinho a gente traz ele e o Tony juntos cara é muito amigo meu sem sagrado tirando a sua do sal crescemos junto o pai do Hélio eu te falei que meu pai morreu na sexta cheguei na pista 10 horas da manhã primeira pessoa eu não conhecia ele que o Hélio é do interior de Ribeirão Preto era a primeira corrida do Hélio do Helinho aquele fim de semana foi a primeira pessoa que veio falar comigo passei ano novo muitos anos novos de carnavais na casa do Hélio na equipe Ribeirão amigo assim de infância falamos até hoje legal eu queria muito convidar o Hélio Castro ele é meu bofadinho assim né ele não vai chegar a falar essas ele não fala palavrão ele usa gel vai chegar com calça de sarja mas ele é o Homem Aranha ele é o Homem Aranha calcinha apertada você não é o Homem Aranha não ele é calcinha apertada calcinha apertada é calcinha apertada não porque eu eu gosto muito dele assim admiro muito a história e é interessante ele naquela porra de programa que faz dança ele botou pra fudando em Sanzuílides ganhou a porra ficou famoso pra caralho o cara ganhou 4 em Indianápolis só tem 4 pessoas no mundo em 110 anos de história e por que você não usa o anel caralho não é fudido usar o bar né no Brasil não eu só uso é uso lá a boa verde tem razão aqui é capaz do cara cortar o pulso é porque você já falou que eu ganhei 10 mil gente ó eu tô saindo aqui da produtora em uma ó meu relógio custa 39 dólares de plástico em uma corrida só ó lá cala a boca bom vamos lá Jonathan Galdino boa noite Bola Ceará manda um feliz aniversário pro meu irmão Demetrios Duarte de Montes Claros Minas Gerais parabéns Demetrios do seu jeitinho carinhoso sou fã de você há muito tempo ele quer que você mande um feliz aniversário bem carinhoso parabéns seu filho da puta Demetrios tudo de bom acende a velha e enfia no cu parabéns pronto Demetrios puta bosta tá nessa vida come esse bolo de merda e vai se foder parabéns pra você que dê caganeira dê uma diarreia brava e você pereça vai agora só me virou móvel vai cagar vejo é agora eu vou ficar xingando Ralf Abud Ralf Abud do Líbanense é do Líbanense é de Beirute lá então fala fala boleta e carica Ralf e Carol falando de Brasília show de bola antes de mais nada obrigado pelo melhor podcast da história das galáxias queria pedir pro carioca mandar um boa noite imitando Boris para Pedro e Flora casal de amigos que vive no Canadá boa vai carinho Pedro e Flora Canadá boa noite tá bom um abraço aí pra vocês tá vai siga e o Boris vai tá aqui hein vai tá aqui sensacional é novembro novembro semana que vem vinte e seis de outubro vai ter Boris aqui Boris maravilhoso Boris Casoy aqui Boris Casoy grande Boris Casoy vai quer fazer bola agora é Ira Ibarela ih será que porra é o nome esse Ibarela Ibarela Casarini sou muito fã de vocês lá do bó sensacional muito obrigado merece ser toque de celular eu curto muito miniaturas de carro e gostaria de saber onde encontraria um Fuca igual esse que tem na decoração me passa o link cara esse Fuca é meu eu não lembro onde eu comprei eu dou pra você eu vou roubar aqui me dá o endereço depois você fala com o pessoal do Tony então eu não lembro mesmo é meu mas eu não lembro o Fuca é meu você tem esses carrinhos Tony eu tenho os seus que correm você não corta não não eu tenho todos os carrinhos que eu corri eu tenho as miniaturas todos você tem um de cada e agora com os meninos eu tento guardar um pra cada um eu tenho todos meus macacões que legal um capacete infantil tamanho P tamanho P tamanho 1 você compra roupa em loja de criança é caralho ele vai na Zara Kids tamanho G tamanho G de 14 anos cara tá te tirando modelo Baby olha o tamanho do braço Ricardo Almeida modelo Baby vai já respondeu mas o El Sport pergunta que boa noite o Tony planeja correr quantas Indy 500 abraço quantas mais é o Igor Rabelo de Cubatão o meu plano o meu plano que isso não quer dizer que você sabe que automismo é foda mas eu gostaria de correr a minha última Indy Anápolis quando eu fizer 50 anos então mais 4 mais 4 boa ano que vem em 2023 eu vou fazer 25 anos de Fórmula Indy caralho que show e aí a gente tá tentando fazer uma coisa legal fazer um carro que lá nos Estados Unidos falam que é bundas de prata né silver fazer um carro inteiro prata e fazer um com todos os patrocinadores que me patrocinaram durante essa minha carreira todos puta que legal não tentar né tem empresa que não existe mais mas aí pegar e fazer um colocar todos no carro e fazer uma homenagem e correr que legal cara é um puta marca um americano tem essa ah tem como isso é legal né dá valor né 400 mil pessoas aqui o cara te chama de tiozinho impressionante cara aqui o cara caga na tua cara pô o Tony é tiozinho aqui é o seguinte pô sabe o que eu já ouvi falar só ganhou uma em Indianápolis porra o que você tá falando você só ganhou uma em Indianápolis só é bota o teu cu caralho velho campeonato campeonato um campeonato não mas o cara fala os caras falam ai faz quanto tempo que não ganha não sei o que a gente é enfim é enfim é valorizar essa essa marca é isso aí a vida é isso aí celebrar a tua história exato vamos lá Sky Gameplay adoro esse podcast muito obrigado Conestrol comprar um avião pra cada e aqui em casa nós temos um uno vivace pra dois então ele tem dois aviões pra cada filho é bola xinga meu primo Leto Júnior abraços adoro vocês manda um abraço pro Tony Tony um abraço obrigado Leto Júnior seu filho de uma puta trouxa vai tomar no olho do seu rabo tchau xingamos Leto Júnior e mais uma aqui Fábio do Carmo é um puta trouxa tem cara paga pra ser xingado é um puta absurdo cara Fábio do Carmo salve galera chefe conta como foi a história da Ferrari de F1 que você guiou em Homestead como foi a primeira impressão dos freios e do V10 valeu Tony abraços bola e carica muito sucesso pra vocês vocês estão foda pô Fabião obrigado irmão valeu pela pergunta mas não tem tempo de responder aqui na rádio aqui ó Léo fodeu não vai pra escola amanhã vai deixando do caralho cara o seguinte fui contratado pra fazer um evento coisas que vocês fazem direto da Ferrari em Miami em Homestead na pista era para os clientes especiais e eu fui lá fazer uma palestra sobre corrida certo acabei a palestra chega um tiozinho tiozinho ele era careca com cabelo branco comprido e um rabo de cavalo mas sem cabelo na frente gordinho assim estileira estileira falou pra mim sou seu fã parou pô sou um puta fã seu acompanho sua carreira toda tal eu tenho um um carro aqui e a pista aberta pras pessoas andarem né porque você tem uma Ferrari você pode andar a mesma coisa você tá com o Volvo aí né a Autostar faz o o Volvo mexer aí ele falou eu gostaria muito que você guiasse meu carro você pode guiar pra mim eu falei olha prazer Michael o nome dele eu falei Michael eu por contrato não posso eu tô aqui só pra fazer a palestra e mesmo eu não posso guiar nenhum carro porque se dá uma cagada aí eu dou uma batida quebra eu sou mandado embora não não eu entendo então você faz um favor você pode ir lá assinar o meu carro dar um autógrafo no meu carro falei não tudo bem bom andei dois box fiz a curva isso era em 2008 era a Ferrari do Schumacher e do Rubens de Fórmula 1 caralho o cara pagou 3 milhões de dólares no carro não cabia no carro ele queria que eu assinasse o side pot eu falei mas é esse carro aqui acho que esse eu posso esse aqui dá esse aqui eu posso esse é se fosse outro eu não podia mas esse achou que era sei lá 458 foda-se a minha já não tem caralho botei o capacete tem no youtube aí no meu canal dei 10 voltas que demais os V8 gritava pra caralho bom e aí chama Ferrari Cliente só os picas cheio da grana tipo Lance Stroll que compram os Fórmula 1 de dois anos antes e vão andar só que o véio não cabia no carro então e os amigos ricos dele tudo andando no carro bom você imagina eu sentei na Ferrari dele e tinha um amigo dele que tinha comprado a Ferrari de 2007 e tinha pago 3 milhão a mais do que a dele de 2006 e os caras só com eu a minha mãe nova bom eu virei 10 segundos mais rápido imagina o véio que ia no Fórmula 1 e aí eu virei rei pra esse cara imagina não esse cara até hoje ele é aquele cara que inventou sabe essa os colchões que moldam o teu corpo quando você doa o tempo da NASA que chamam ele que inventou essa merda e vendeu a empresa por 800 milhão ah é bosta e até hoje ele me patrocina cara que demais que legal até hoje a sua casa deve ter só colchão não tem o colchão ele inventou agora fazer merchan porque não vende aqui pode fazer o cara é muito fodido ele inventou um travesseiro que não fica quente sabe quando você isso é bom demais você não está entendendo ele tem uma tecnologia você põe a cabeça e ele está sempre geladinho sabe que você fica virando o travesseiro isso que esquenta não esquenta isso é demais não esquenta a cabeça você está com a cabeça quente exatamente enfim é não o saco não você não entendeu enfim essa foi a história da Ferrari guia a Ferrari do carro espetacular mas vamos lá Karen Burschauser Burschauser beijo Karen Karen Burschauser beijo Karen Tony você foi o convidado mais ovacionado do chat no podcast que legal inclusive criaram vários nomes para você tipo Tony Comirran Tony Elchan Tony Talibã Tony Buscopan e mais alguns beijos da sua fã Karen Karen beijão obrigada boa boa Karen valeu obrigada lá vem ele zoado ele acaba com os anúncios não eu não o pessoal Tiago Simões Boleta Carioca e Toreto Toreto sou fã são três pontos primeiro convido o Vesgo certo está morando nos Estados Unidos chique pra caralho chique pra caralho peraí peraí antes você fala vocês não lembram disso né quem não lembra volta você lembra o fogo que eu dei no Vesgo não vocês não vão lembrar você lembra do do tal da pinga lá como é que era o negócio que tinha que beber lá era o que ele fazia com o Gui do Gui é que eles tomavam um shotzinho então você sabe que eu fui parar no hospital né eu ganhei do Bôscoli lembro de treze pinga só que eu fiz o Vesgo pergunta a mulher dele quase largou dele tem filmado gente bota lá depois Tony Canan bebendo com Vesgo bebendo com Vesgo os caras filmaram na sinuca do Otávio Mesquita ele me pegou na porta aê falei se eu for beber você vai beber o Fubá ficou comigo a noite inteira o Léo dormindo o Brasil tá convidado quase o Zé Carioca não tinha comido nada nossa tomei quatorze shot de pinga em trinta minutos gravando você lembra você é botecão botecão você também é bem louco vai desculpa não imagina aqui rapaz aqui não tem não vai entrar um patrão aqui pra mandar sai do outro que vai entrar outro programa aqui é nóis fica rapaziada aí bom ele vai lá então vamos lá são três pontos pessoal que ele tá fazendo uma análise aqui que ele quer pedir o Tiago Simões primeiro convidar o Vesgo ok Vesgo já falei igual ele inclusive ontem se ele vier ao Brasil amanhã tem o Ceará lembrando que amanhã amanhã tem o Ceará amanhã o Ceará as duas né dois manda iFood pro Serjão tá de novo pô isso aí vai virar meme o cara fazendo bullying bravo não vira um meme já o Serjão é o Space Today porque a gente era um episódio que não tinha que era outro patrocínio então manda iFood pro Serjão é tipo uma meme do nosso vamos mandar terceiro boleta xinga o chiclete do Estúdio C de Aguaí daquele jeitinho ô chiclete do Estúdio C de Aguaí você deve ser um bosta que a turma tá mandando xingar você então vai pra puta que pariu seu chiclete sua família aproveita o embalo vai pra merda vai se foder pronto e seu aprende é chiclete que merda cara tchau vai pra puta que pariu sou o Pânico Raiz bola carioca mendigo Emílio Ceará saco ruivo e fica quieto Fosfosol Tony eu queria saber muito o que aconteceu no seu acidente na Indy 500 em 2009 você mexeu alguma coisa no volante e seu carro virou para o muro durante a reta a Dani Patrick ficou muito Danica Patrick ficou muito preocupada com você é Anderson Dimas esse? não é Fosfosol Fosfosol foi uma coincidência na verdade no volante a gente tem algumas regulagens e ali eu tava mudando a mistura do motor que a gente tava guardando um pouco de gasolina e aí o que aconteceu na verdade foi que um dos mecânicos esqueceu um parafuso uma porca do parafuso da suspensão traseira direita só o parafuso sem a porca o parafuso com a vibração soltou a suspensão quebrou a 402 por hora no meio da reta puta que pariu e o carro virou de frente pro muro no meio da reta e você é passageiro da agonia limpou as rodas a primeira vez bateu no meio da reta e foi esse acidente que tem no YouTube eu tava mudando bem na hora que eu mudei a mistura que deu mais potência a suspensão pá quebrou e aí eu bati no muro a 290 por hora e quebrei 7 costelas e é bom que você fala isso que parece que é uma bobagem né cara mas que bom que você não teve aquela zica de cabeça né tá louco concursão eu não tava aqui né não já tive concursão tive 3 3 concursões e diz que hoje em dia pelos estudos mais que 5 o Dário parou de correr por causa disso a gente pergunta uma coisa rápida que os caras falam que o piloto de Indy ele tá acostumado quando vai correr piloto de outra categoria o grande erro dessa turma é querer consertar o carro que eles mandam pro muro vocês não fazem isso então o que acontece é que como o oval ele a pista é inclinada inclinada o carro um pneu é maior que o outro do lado de um lado tem um steger que os caras chamam então o pneu do lado de esquerdo é maior que o lado direito pra segurar não pra ajudar o carro a virar o acerto do carro o carro não é reto o carro é meio tiltado assim então as vezes no oval não tem jeito gente se o carro fizer assim o que vai acontecer ele dá a saída de traseira ele vai voltar sai e vai pro muro porque o pneu não é igual um tamanho do outro e quem não tem experiência mas isso também é reflexo é então uma desenquilíbrio os caras tentam a hora que vai tira a mão do volante deixa aí e deixa aí reza fecha o olho e reza caralho a hora que para a bola aí você quando dá essas puta porradas assim quando para aí você mexe a mão mexe o pé pra ver se tá conseguindo se tá tudo bem aí você fala é muito louco eu tava vendo aquela panca do Zanatti na Alemanha ele perdeu as duas pernas mas o outro cara veio e deu nele eu lembro até hoje essa corrida foi naquela racha da kart com a Indy foi foi eu lembro sabe por quê porque transmitia na DirecTV essa porra e do nada tava lá um sinal que a Fórmula Indy eu falei vou ver na Alemanha eu falei caralho vai ter Fórmula Indy na Alemanha um oval na Alemanha porra logo a corrida que o cara perdeu a perna ele errou a saída do boxe cruzou a pista tá vindo outro carro a 300 por hora deu no meio caralho perdeu as duas pernas e eu lembro também que o Greg Moore também o Greg que era o meu melhor amigo ele era o teu melhor amigo o Greg Moore nossa bateu de lado canadense não era canadense eu lembro ele bateu assim né que pancada ele na verdade ele rodou foi pra grama a hora que entrou na grama naquela velocidade o carro catapultou porque não e aí ele bateu de cabeça no muro no muro de dentro o carro voou assim que absurdo ele não sentiu pelo menos ele não sentiu nada ali foi mas nessa hora Tony o que que você falou assim cara perdeu o seu melhor amigo continua correndo ou não o que que vem foda-se vamos decorrer a gente tem uma coisa entre nós que é assim primeiro se você chegar a pensar que isso pode acontecer é tá na hora de parar mas assim você perdeu um amigo a gente sempre se falou se eu não tiver mais aqui você vai lá e senta nessa merda e regaça vai ser cuzão é tipo guerra mesmo é velho não tem jeito é uma guerra falam que a gente tem uma maneira diferente tem outra história você que é pai que a turma também fala enfim que cada filho que nasce é um sexto você fica um segundo mais lento pô eu tenho quatro eu não sou quatro segundos mais lento na verdade fica mais rápido pagar as contas dos filhos da mãe aí você quer acelerar mais porra entendi vamos lá Anderson Dimas fala bola e carica beleza beleza irmão sou super fã de vocês tem uma empresa de ferramentas e equipamentos automotivos vendemos carregadores para carros elétricos instale já o seu no comércio shopping oficinas e até em condomínios é arroba ferramentas para mecânicos abraço arroba ferramentas para mecânicos que legal ele faz só ferramenta boa e ele vende carregador para carro elétrico isso aí é com você aqui esqueceu a não mandou mensagem quem como é que esqueci o nome dele carioca Orlando Ares Martins manda mensagem Orlando por favor mensagem tá bom então legal essa carregador para carro elétrico olha que da hora arroba então ferramentas para mecânicos isso mesmo e o é isso aqui ah tá aqui ó Rod Souza o Tony é um exemplo de ser humano em 1999 eu era lavador de carros dele Rodrigo Mineirinho o Rodrigo fala fala sério Rodrigão cara esse cara ele me ele me tratava como um amigo e buscava sempre uma oportunidade de ajudar como se ajuda o irmão hein rapaz guarda no coração uma gratidão eterna e imensa parabéns Tony cara esse cara Rodrigão obrigado cara foi pra Miami chegou lá com uma mão na frente e outra atrás começou a lavar carro eu achei ele fazia um puta serviço um puta moleque aí conheceu uma menina foi casado não tinha carro pra casar dei um dos carros pra ele passar lua de mel viajou com o meu carro tal hoje o cara tem papel lá é americano e é dono de uma concessionária tá bom pra você não foi Rodrigão tá vendo tá bom Rodrigão você pica mano parabéns irmão saudade de você irmão obrigado Rodrigo Rod Souza né Rodrigo Souza ó polia um carro que você não tem ideia você deixava os carros e polia carro é foda porra parabéns Rodrigão é Carioca e Bola Breno Machado Carioca e Bola boa noite o programa é foda é foda é foda parabéns gostaria de saber do Tony a sensação de correr as 24 horas de alemães você tá chamando o carro de viagem de noite se não eu quero porque são palavras gostosas de falar nessa hora remédio tá tarde remédio remédio gostaria de saber do Tony a sensação de correr as 24 horas de alemães de noite narração do Luciano nas 500 milhas é simplesmente emocionante cara Breno Machado a sensação é uma pista extremamente muito rápida na verdade são 6 retas gigantescas ligadas por duas curvas e uma pista muito escura não tem iluminação nenhuma e assim as retas de 1km você anda 360 por hora 3 minutos entendeu e não dá pra ver um caralho e eu corri lá e o primeiro lugar que deve ser foda o primeirão não, mas o foda é que corre várias categorias diferentes tem uns carros mais rápidos mais vagares uma puta zona é um evento muito legal eu corri duas vezes lá com o Ford GT puta que tesão Fordão bala você sabe que eu tenho um né você tem um quando você for lá tá caidão tá caidão mais de milhão de dólares tá caidão vamos pegar um barão caralho que show parabéns eu corri pelos caras e eles me deram a oportunidade e assim uma corrida que pra mim eu ainda não ganhei eu ganhei as 24 horas de Daytona não ganhei elemãs ainda mas que eu vou continuar fazendo boa legal mais uma aqui Alexandre não para de chegar eu tô tentando terminar mas a galera tá empolgada não tem chefe pra entrar aqui Rizicala é isso Alexandre Rizicala carioca e bola que legal Abrima aí no programa pergunta Rizicala é meu sobrenome caralho abrima 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 pergunta se ele é da família Rizicala e se ele encara um quibre cru olha só eu sou da família Rizicala eu sou da família Rizicala e comida libanesa direto inclusive hoje eu pedi no iFood que não é mentira eu tava no AP lá tem um libanês ali perto em Moema libanês do Líbano e como é que é o nome a Dib Dib pedi lá no Dib porra o Dib eu peço direto pedi no Dib é sério e comi o quibre cru hoje porra a esfirra desse Dib aí é muito puta que pariu a esfirra aberta folhada você não tem ideia eu gosto daquela que vem fechadinha porra eu boto no airfryzinho sabe que chega eu compro sempre que eu compro os caras falam tá comprando comida mas eu compro 10 vai comendo não eu vou comendo no dia seguinte devagarzinho o Dib é muito bom aí Dib minha mulher começou pedindo cadê aquela esfirrinha lá muito boa é isso aqui agora o anúncio rifa for me é isso rifa for me rifa for me fala com o seu pouco mensagem aí rifa rifa for me sem mensagem beleza rifa manda mensagem não esquece não o seu pouco tá lá no chat tá lá no chat tab brasileirão é salve pro Luciano Portelli Gabi Mantovani e o Pedro Guimarães do canal tab brasileirão dá uma força e acessa lá galera é um convite pro carioca e pro bola e Tony Caraã ir no canal falar de automobilismo lá então o canal é o canal tab brasileirão é isso nós vamos marcar de lá falar sobre automobilismo tab brasileirão bom Tony tá tarde pra caramba o papo foi longe foi bom dizer que eu não gosto de você eu te amo obrigado pelo presente que é isso ele jogou fora não achou mas tudo bem deixa aí já acabou presente nada equipe Texaco equipe Texaco tem Cacati quem corre contigo lá Rubens Barrichello 111 111 você sabe que eu tô andando no teu carro escondido eu não tô fazendo live no automobilista 2 eu tô andando com teu carro eu quero ver a gente tem que marcar de ir lá na tua casa que eu quero ver você trouxe caneta que você tem que autografar é prata não é prata tem que ser prata temos aí Tony muito obrigado muito linda sua história parabéns obrigado por tudo imagina desculpa eu até furei com vocês fiquei super mal não tem problema você é de casa parabéns pela sua carreira obrigado pela sua história pelo ser humano que você é eu tenho orgulho e uma felicidade muito grande de ser seu amigo de você me permitir ser seu amigo esse papo aqui foi um papo de amigo foi foda foi foda gente amanhã Ceará olha amanhã duas da tarde Ceará e as seis às dezoito às dezoito horas tem que agarrar a teca esqueceu Sam e Dama vamos falar de economia com o Sam então amanhã eu posso até dormir que eu não entendo um caralho não mas vai ser legal é bom pra você saber e nas seis e na quinta-feira eu já tô tão cansado quinta-feira a teia da Schneider a Erika Schneider da Fazenda a amiga do Rico que foi eliminada a Erika ex-bailarina do Faustão que tava na Fazenda vamos nessa então amanhã tamo de volta duas sessões amanhã hein galera valeu tchau 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 tchau